Muito bem, amigos e amigas, senhoras e senhores e cenouras também. Estamos novamente aqui ao vivo no programa Comunicação em Poder. Este programa que é transmitido a cada duas semanas, sempre às quintas-feiras, às 18 horas no horário cuiabano e às 19 horas no horário de Brasília e de outras partes do Brasil. O programa Comunicação em Poder vem aqui como a iniciativa do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, em associação com a Casa Flutuante Editora especializada em livros-reportagem, em trabalhos acadêmicos e também com o apoio sempre grande do Iarazipagus, que nos recebe aqui na casa deles, no canal deles, na internet, dos Jornalistas Livres, que estão fazendo essa transmissão simultânea em sua página de Facebook. Então é isso aí, galera, vai lá, dá o seu like, contribua com a gente, compartilhando este vídeo, recebendo sempre as nossas discussões, né? E comentando, daqui a pouco a gente vai começar a colocar os comentários de vocês aqui, né? E vamos fazer, eu não vou apresentar ninguém hoje, vou deixar aqui aberto para cada um se apresentar, mas vou dar boas-vindas a Caê Vasconcelos, que está aqui conosco, a Thais Amorim, né? O meu companheiro de sempre aqui no programa, o Israel Didioli. Então fala aí, Israel, e passa para os nossos convidados de hoje. Boa noite, boa noite a nossa audiência que está aí nos acompanhando. Eu vou com a Rússia, como sempre, né? Dando um salve ali para o Roberto, do Ponciano, que sempre está nos apoiando aí, dando boas ideias. Agradecer a você, Vinícius, aí pela oportunidade que a gente está dividindo, conversando com, debatendo diversos temas do jornalismo e trazendo convidados aqui para aprofundar cada vez mais e, principalmente, para que os jovens jornalistas se sintam acolhidos, né? Pelas temáticas e não tenham medo de entrar em determinados assuntos. Por isso que a gente aborda os mais variados que forem e tentando sempre com responsabilidade e ética. Quero agradecer ao Caê Vasconcelos, aí, que está com a gente, que é repórter da Ponte Jornalismo, homem trans e autor do livro Transresistência. A Thais Amorim, estudante de jornalismo da UFMT, que está aí para defender, em breve, o seu TCC sobre a construção noticiosa de pessoas LGBTs, mas no jornalismo digital cuiabano. Os Jornalistas Livres, novamente, a UFMT, claro, que está aí como programa de extensão, né? A gente está criando esse conteúdo acadêmico, mercadológico, que também sirva não somente para o jovem que está estudando, mas também para quem já está no mercado de trabalho e quer entender um pouco mais de determinadas temáticas. Bom, eu vou passar para um dos convidados, ou eu devolvo para você, Vinícius, se você já quiser abrir com uma pergunta para algum dos convidados, que eu tenho algumas. Então, eu vou começar com uma leve, claro, para a gente, para quem quer escrever sobre a temática, para quem não leu aí no descritivo do nosso vídeo, que está aí ao vivo hoje, hoje nós vamos falar sobre jornalismo, temáticas LGBTs e direitos humanos. Então, a primeira pergunta, que é bem simples, seria qual que é a nomenclatura correta de se utilizar? Seria LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, LGBTQI+, qual que é o correto? E como também escrever sobre o assunto com responsabilidade? E essa pergunta eu faço para os dois convidados. Então, fica com você, Caê, por favor, dê continuidade aí, é com você aí. Boa noite, primeiro, uma honra estar aqui. Quase que a tecnologia me impediu, né? Fiquei uma hora aí sem internet, mas depois de meia hora no telefone consegui aparecer, então eu estou meio assim, ainda aéreo, mas vou... Essa primeira pergunta, eu acho que depende muito. O que é errado é GLS, né? Pelo amor de Deus, cancelem essa palavra, ainda tem gente que usa, ou a gente colocar tudo no gay, né? Então, parada gay, tem outras letras, né? Eu sou um cara trans, bissexual, por exemplo. Na Ponte, por exemplo, quando a gente começou a tentar trazer, como que a gente vai chamar, rolou uma mega conversa, assim, né? E eu, enquanto pessoa que cuida da editoria LGBT, preferi que, por um jornal que as pessoas não estão ainda muito acostumadas, né? Por mais que o público da Ponte é um público que é mais progressista, é defensor de direitos humanos, o Q e o I, por exemplo, ainda são letras que as pessoas não entendem. Então, o que a gente combinou era usar o LGBT+, que a gente está dizendo que tem essas quatro siglas, mas tem mais coisas a ver. Mas o que eu vejo de mais comum, acho que talvez, em vez de não ser o certo, o mais comum é o LGBTQI, né? Que aí tem o queer e tem as pessoas intersexo também. Mas então, acho que mais ou menos, não sei se eu respondo de direito, mas o errado é eu não usar o GLS nunca, cancela. E sempre que der, né? Usar o LGBTQI é de preferência, mas sempre colocar o maisinho ali depois do LGBT, eu enxergo o que já contempla. Legal. Thaís, manda lá. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Vinícius, professor Vinícius Souza, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, Israel, Caê Vasconcelos também. E me apresentar brevemente, meu nome é Thaís Amorim, eu sou graduanda do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso, ao FMT. E sobre o seu questionamento, Israel, no meu trabalho, eu estou produzindo um PCC, um trabalho de conclusão de curso sobre a construção noticiosa da população LGBT, eu também utilizo o termo LGBT+, por uma questão de conforto de leitura, também trazendo para o contexto de Cuiabá e de Mato Grosso, que também não é um contexto muito progressista, não é um contexto muito receptivo para temáticas LGBTs, mas eu também compreendo os avanços em relação à sigla, em relação à homicultura, e entendo que existem outras possibilidades também. Legal. Professor Vinícius, quer fazer alguma pergunta, professor Vinícius? Maravilha. O programa Comunicação e Poder tem essa ideia de fazer uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho, né? A gente vai falar de temas de comunicação sempre, não somente de jornalismo, mas hoje a gente tem um tema aqui de discutir como é que o jornalista trata com essa questão, né? E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre como a academia lida com essa questão antes de a gente entrar na questão de como o jornalismo lida com isso, né? Eu converso com o pessoal lá na universidade sempre, né? E conto uma historinha, a gente vai ficando velho, vai contando a mesma história várias vezes, né? Que quando eu era, no meu tempo, quando eu era estudante de jornalismo, não tinha nenhum colega que fosse abertamente LGBT, né? E que se expusesse, assim, desta forma que falasse sobre... Então a gente não tinha esse tipo de discussão entre os próprios colegas, né? E a pesquisa acadêmica sobre esses assuntos ainda era muito pequena. Que ano que você está falando, Vinícius? A gente está falando do final... A gente está falando do final dos anos 80, né? Dos anos 1980. Ainda estava na ditadura militar, né? Ainda final de ditadura militar e tal, né? Estava saindo dessa fase. Em 89, que a gente vai ter a primeira eleição livre, né? Para presidente da República e tal. Tem aquela coisa do Lula com o Collor, naquela época ainda, né? Mas nesse ambiente, pelo menos na faculdade em que eu estudava, a gente não tinha colegas, né? Da mesma forma como a gente... Eu tinha apenas um... Tive apenas um colega negro na USP e tive apenas um colega negro na Casper Líbero. Então, para mim, para eu ter essa relação com pessoas negras e com pessoas LGBT+, era muito difícil. E a gente acaba reproduzindo no mercado, né? Também esses preconceitos, essa falta de compreensão, essa falta de diversidade. Eu queria perguntar para vocês, então, primeiro para a Thais, que está ainda dentro da graduação, né? E depois passar para o CAE, como é que foi a recepção, como é que foi o ambiente dentro da sala de aula, dentro da universidade? Se isso mudou do meu tempo ou não? E como isso mudou? Vinícius, eu acho que hoje a questão, ela é mais amplamente divulgada e debatida, e a gente avançou muito desse tempo para cá, eu acho que tanto na academia, quanto na militância, no ativismo também, a questão LGBT+, tem sido muito debatida. E isso não vem a troco de nada, né? É resultado de muita luta, de muita... É muito histórico mesmo. E eu acho que a minha percepção, enquanto estudante de graduação, essas discussões estão muito presentes. Eu tenho que pontuar também que eu vim de uma universidade federal, né? Eu venho de uma universidade federal, e nesse contexto, eu acho que a academia tem realizado muitos trabalhos sobre os estudos de gênero, sexualidade, e essa questão tem sido mais debatida. A gente tem pessoas que estão pesquisando mais isso. Eu acho que, pelo menos, o meu interesse pessoal em estudar gênero e sexualidade é uma questão também muito particular, assim, de não me enxergar em alguns lugares. Por exemplo, em relação à minha pesquisa, eu quero saber como nós, pessoas LGBTs, somos tratadas na mídia local, a nível local aqui em Cuiabá. Então, às vezes, eu sinto falta também de produções locais. A gente tem muita coisa circulando no eixo sul, sudeste, né? Mas eu penso que a nível local, falando de uma pessoa que nasceu e viveu a vida toda em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, eu ainda sinto falta desses trabalhos, dessas questões estarem mais ali dentro da academia. Mas, ao mesmo tempo, eu pontuo que isso está mudando, tem muitos colegas que estão estudando o tema e produzindo jornalisticamente também. Então, eu acho que é algo que tem sido debatido e tem sido questionado dentro da academia também. Eu vejo que os professores incentivam e também têm um entendimento muito mais amplo sobre isso do que havia antigamente. Então, eu acho que esse é o meu ponto, assim. Eu acho que, a nível local, a gente ainda precisa que essas discussões sejam ampliadas. Acho que é isso. Caê? Bom, eu me formei em 2017, né? Mas aí eu estava tentando lembrar, assim, eu lembro que quando eu entrei em 2013, eu era uma das poucas pessoas LGBTs assumidas na minha sala. No fim do curso, na época, eu me identificava enquanto, eu nem usava a palavra lésbica, né? Eu me identificava enquanto sapatão. Era uma palavra política pra mim, ser sapatão. Então, era esse único corpo na universidade, até mais ou menos o meio do curso, quando entrou uma colega que até hoje também é minha amiga. Eu lembro, por exemplo, que eu tenho um amigo muito querido, muito especial, que ele teve uma mega dificuldade pra se assumir bissexual na universidade, porque é muito doido, né? Você pensar que em 2013, até 2017, tinham pessoas se formando com uma cabeça extremamente conservadora, extremamente preconceituosas, e isso muito mais os meninos cis, né? Não tinha nenhuma pessoa trans na minha sala, mas na universidade tinha uma pessoa trans que se formou, mas eu não a conheci. E foi muito difícil ser essa pessoa, né? Porque, assim, eu sempre fui muito, eu sempre fazia a questão de dizer que eu era LGBT, né? Porque eu tava num relacionamento com uma pessoa que também estudava no mesmo campus, mas em outro curso, então eu fazia muita questão de trazer essa bandeira. E eu lembro muito, quando eu decidi que meu TCC ia ser sobre pessoas trans, no penúltimo semestre, não lembro o nome do professor, e talvez seja o único professor LGBT que eu tive, a gente tinha uma suspeita, acho que ele poderia ser, foi antes de eu chegar na mão do Zeeboard, né? Que foi um, eu via que apareceu o nome dele, foi um professor em todos os sentidos pra mim, se não fosse o Zeeboard, aproveitando que ele tá aqui lendo, ele sabe o quanto ele foi, assim, importante pra eu conseguir fazer o Transresistência, sair da universidade, né? Que eu nunca quis que meu livro morresse na universidade, eu queria assim, e agora esse ano, acho que até maio eu vou publicar ele por uma editora, finalmente ele vai sair por uma editora que vai ser vendido, então eu tô bem feliz com isso, mas esse professor, no sétimo semestre, ele não queria que eu fizesse sobre tema de pessoas trans, porque ele falou, você já é uma pessoa LGBT, vai falar sobre isso? Eu falei, vou falar sobre isso, porque a mídia ainda não trata as pessoas trans da forma que deveriam, né? E o que eu não imaginava é que eu não tava escolhendo jornalisticamente o tema, né? Eu tava querendo descobrir um pouco mais o universo trans pra me entender, cair. Então foi escrevendo esse livro a primeira vez, lá em 2017, que eu comecei a perceber, putz, tá muito estranho isso, né? O que os meninos trans tão falando, eu sinto assim, cada palavrinha que eles me falam, eu sinto assim dentro de mim, não sei o que que tá acontecendo. E aí eu fiquei quase três anos nesse processo de lindas e vindas, até que em dezembro de 2019, eu digo que a linda quebrada me deu uns tapas na cara, quando eu assisti o bicho a travesti, e ela me expulsou assim do armário da sergionalidade, falou, cara, você não é uma pessoa cis, você é uma pessoa trans. Mas foi muito difícil assim na universidade, e é muito doido que depois eu voltei três vezes na Fianfaã, enquanto palestrante, pra poder dar palestras lá, e nos quatro anos de universidade eu não tive uma pessoa LGBT pra dar nenhuma palestra. Tive bastante professores negros, principalmente mulheres negras, pessoas que até hoje me acompanham, as vezes que eu voltei na Fianfa, por exemplo, foi pela Maria Lúcia, que não me deu aula, mas era uma professora que, na época ela dava aula de publicidade, mas é uma... Adoro a professora Maria Lúcia. A Malu é maravilhosa, eu voltei duas vezes na Fianfa por conta dela, uma outra vez eu não me recordo quem foi a professora, acho que foi a Cláudia Nonato, se eu não me engano. A Cláudia também me levou na USP pra falar pra turma dela de pós, então essas pessoas, essas mulheres negras foram muito importantes, mas assim, não tive professores LGBTs, não tive palestrantes LGBTs, então lembro que a primeira vez que eu voltei na Fianfa, a faculdade que me formou pra dar uma palestra, principalmente quando eu voltei pra ser no auditório, né, aquela coisa intimidatória e tal, foi muito massa, assim, mas foi difícil, assim. Quando eu entrei na Ponte também, né, em 2017, o jornalismo não sabia, até hoje não sabe, né, eu sempre aponto, eu sou uma pessoa muito crítica, toda vez que eu acho alguma falha, alguma transfobia da mídia, eu aponto publicamente, já fizemos matérias pra poder mostrar o quanto a mídia também é LGBTfóbica, foi um artigo, na verdade, que eu assinei com a Maria Tereza Cruz, que é a minha antiga editora na Ponte, mas até hoje a gente vê, né, e assim, na mídia local, a mídia independente ou a mídia tradicional, ainda dizem o nome de registro de uma pessoa trans, ainda dizem que a gente virou menino ou virou menina, então o jornalismo ainda não sabe cobrir, mas em 2017, quando eu saí da universidade, era muito pior. Então, eu entro na Ponte muito com esse desafio pra poder, não só criar a editoria LGBT, mas talvez, né, a Ponte é um veículo muito lido, principalmente pela mídia tradicional, então eu meio que ensinar, né, tipo, olha, essa é a forma certa aqui de tratar, de fazer as coisas, mas ainda é um desafio, assim, imenso. A Cláudia Norato também é uma super querida, né, a gente acompanha muito a trajetória dela, já editou artigos meus em revista lá na USP, então a gente tem muito carinho por ela. E é bom a gente ouvir, sempre vai ter, pode acontecer algum problema ou outro, mas que vocês, de uma certa forma, foram bem recebidos dentro da academia e tiveram o apoio necessário pra vocês concluírem. Ontem a gente teve a reunião do grupo de pesquisas, que eu faço parte aqui em Cuiabá, né, do ciclo, e a gente tava discutindo intersexualidade. E falando exatamente dessa dificuldade de você ter, as pessoas que eram objetos de pesquisa se tornarem pesquisadores, né, e pesquisadoras, né, e a importância que isso tem, porque o olhar que você tem de fora é diferente. Você entender como é que essas coisas funcionam é diferente. Não é pra você bloquear, né, de usar de forma errada o lugar de fala, né, dizer não, só negro pode falar questão de raça, só LGBT pode falar questão de LGBT, né, não é uma questão de censura, de impedir que os outros... Mas o olhar de quem sofre, né, a opressão é importante que seja colocado dentro da pesquisa acadêmica, da mesma forma como eu acho muito importante a gente ter essas pessoas dentro da imprensa, atuando e de forma aberta, né, pra poder lidar com essas questões dentro da imprensa, pra confrontar tanto os colegas de imprensa... Como o Caio falou, pra apontar a palavra, amiguinho, você tá fazendo cagada aqui, ó, não é assim que fala, não, não é assim que trata, isso daqui é... você tá sendo homofóbico, aqui é LGBTfóbico, sabe, pra apontar realmente, porque a imprensa, eu concordo com a imprensa, é muito ainda, tem uma fobia muito grande de tratar o assunto com responsabilidade. E assim, é uma construção diária, né, por exemplo, na Ponte hoje eu não sou a única pessoa que fala sobre o assunto LGBT, até porque hoje faz dois anos que eu fui contratado, então tem dois anos que eu dedico mais do que 12 horas por dia, às vezes, à Ponte, né, porque a gente é um time muito pequeno e é muita coisa pra poder cobrir, então que eu comecei a cobrir segurança pública, justiça, questões prisionais, as outras questões da Ponte, né, que antes, quanto colaboradora, eu focava 100% na questão LGBT, e eu não sou a única pessoa que cobre, mas no fim de semana, por exemplo, as pessoas que estavam de plantão fizeram uma matéria, e aí no meu tava de folga e tal, mas eu vi que pipocou aqui, que aparece a notificação, eu falei, gente, não, o título tá errado, que tava tipo, trans são agredidas, que não sei o que, eu falei, não pode usar a palavra trans sozinha, o que que eram? Tem a profissão delas? Não tem, tá, então coloca mulheres trans ou travestis, não, nunca colocar trans, o que que é trans? Tem que ter, o que que essa pessoa é? Aí na hora, assim, trocaram pra mulheres trans, então, se não fosse eu dentro da Ponte, será que outra pessoa ia falar, putz, e assim, é uma coisa que eu já conversei lá atrás, mas essas pessoas, por exemplo, não estavam na conversão, na conversa, em dezembro eu cheguei a dar um curso pro pessoal, eu trouxe assim, todas as coisas, o que não pode falar, o que pode falar, e a Jéssica, que é a nossa editora de relacionamento, que é uma mulher negra, trouxe também a questão, né, pra poder, a gente, é porque a gente tem muitas pessoas brancas e gêneras ainda na Ponte, então é importante todos os dias a gente desconstruir, né, então, só um corpo trans, um corpo LGBT, um corpo negro dentro do espaço já é importante pra isso, né, pra apontar tipo, olha, não é por esse caminho, né, vamos por esse e tudo mais. Isso que vocês desenvolveram na Ponte aí, uma espécie de manual de redação pra tratar com responsabilidade algum nos sistemas. A gente conversa muito sobre isso, mas não tá ainda escrito esse manual, mas esse curso, por exemplo, que eu dei no fim do ano, foi meio que pra isso, né, tipo, ó, que vai entrar no nosso manual, esse mais ou menos é, porque a gente quer muito isso, né, ter documentado bonitinho. Então, porque se tivesse escrito, ia falar, compartilha aí pra gente compartilhar com os alunos, que a gente tem nosso contato aqui, pra você da universidade já sabendo pelo menos ou a base, né, pra não cometer esses erros roubos. Uma coisa que eu tenho conversado muito, principalmente com a Antra, né, que é a maior associação de pessoas trans do Brasil, que a gente quer muito escrever juntos, né, eu e a Antra, um manual pra gente chegar e mostrar pra redação, tipo, ó, vocês estão fazendo errado, então agora não precisa mais estar aqui pra vocês do beabá de como fazer e como não errar, né, então é uma coisa que a gente espera que esse ano a gente consiga fazer pra estar público mesmo, pra todo mundo conseguir acessar. Porque na universidade a gente não tem, né, a gente vai estar mentindo se a gente falar, tipo, eu não tive uma aula sobre gênero, sobre editoria LGBT, o que eu sei veio da minha vivência, por exemplo, o que eu fui pesquisar por fora. Vinícius, você quer ler as perguntas que chegaram aí pro pessoal? Então, a gente tá, primeiro fazer aqui um registro, né, da professora Tamires, que tava falando aqui, né, da questão do, da gente ainda tratar pessoas como objetos, né, de pesquisa, não sujeitos de pesquisa, é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo, né, ele vai falando sempre o tempo todo, e aí, quando tava se falando essa questão de como tratar isso na imprensa, a Manu, né, a querida Manu Herreira, veio falar que é necessária uma revisão de manuais de redação pra apoiar os jornalistas no entendimento de pautas e da abordagem do tema durante a cobertura, né, ela faz uma pergunta, existe alguma iniciativa desse tipo, né? E aí, dentro da ponte, o Caio já tava falando, mas a gente teve aqui uma contribuição do Marcos Salesi, que também é aluno aqui da UFMT, foi meu aluno, fez parte, faz parte de um projeto de pesquisa junto com a Thaís, junto comigo, fazendo, com a professora Tamires, fazendo cobertura, fazendo pesquisa sobre os veículos independentes digitais, e ele tá dizendo que existe, sim, um manual de comunicação LGBT feito pelo Grupo Dignidade, é uma das poucas iniciativas que pensam essa questão apontada pela Manu, né, pela Emanuele, e de fato, assim, é bom salientar também que o Marcos tem o contexto, que é uma iniciativa de jornalismo independente aqui no Mato Grosso, que trabalha com várias questões, né, inclusive com essa questão, com essa questão aqui. Aí chegou o Marcos de Borde também dando uma contribuição aí, né, falando que tem um manual de 2018, chama Manual de Comunicação LGBT e Mais, realizado pela Aliança Nacional LGBTI e pela Gay Latino, acho que é isso. É isso aí. E eu quero voltar lá no que o Marcos Salesi falou, sobre a do grupo dignidade.org.br, é só pra fazer uma contribuição, que eu tava hoje no site deles, que eu tava pesquisando sobre a ditadura militar, quando chega nesse período eu fico meio paranoico mesmo, fico pesquisando, e eu lembrei que na época da ditadura teve uma perseguição muito grande também às pessoas LGBTs. Assassinatos, prisões, torturas, desaparecimentos também, pra essa população que eles consideravam dentro das subversivas, né, que distoavam das qualidades da tradição moral da família, enfim. Marginais. Marginais, exato. E não no início, mas no finalzinho, tinha uma publicação que é de resistência, que hoje a gente usa até pra pesquisa, que a gente usa pra entender como foi a imprensa naquela época, que é o Lampião da Esquina, né, é uma publicação daquela época que é muito relevante, só queria trazer ele no contexto aqui, que falou-se do grupo dignidade, e o Lampião da Esquina tem no site deles também pra download, pra você ler gratuitamente as edições do zero, que é de 1978, até a edição, tô correndo aqui, 37 de junho de 1981, e eles publicavam sobre as temáticas, já ainda dentro da ditadura militar, e tem todas essas edições gratuitas lá no site pra download. Então, quem quiser ler pra entender como é que era a cobertura desse grupo, né, de jornalistas, ou de pessoas que escreviam sobre o tema e tinham uma publicação durante esse período de repressão, tá lá. Era isso que eu queria falar. Sobre as contribuições do Marcos Salessi e do Marcos Zibordi, eu acho que essas iniciativas de se pensar a questão LGBT e o jornalismo, elas têm emergido mais, eu acho que tem uma galera pensando e produzindo essas iniciativas, o próprio Marcos Salessi também alguém que pensa essas questões aqui, e eu acho que esse debate, né, tem sido mais, por conta dessa ampliação do debate, essas iniciativas podem ter um respiro, essas iniciativas podem finalmente crescerem e terem um ambiente frutífero aí. Eu acho que só respondendo a Emanuel, né, eu acho que é fundamental que, assim, a gente sabe que, por exemplo, a Folha de São Paulo tem um manual de redação específico, né, será que tem a questão LGBT, será que foram ouvidas pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, né, o que eu sinto muita falta, eu acho que, assim, hoje, de forma geral, a população entende a questão da sexualidade, né, mas ainda não se entende a questão da identidade de gênero, que as pessoas ainda acham que, primeiro, né, a gente tá dentro da caixinha da sexualidade também, porque a gente também tem sexualidade, mas identidade de gênero é uma outra questão, né, então por isso essa importância, assim, do que eu e a Antra a gente tá pensando em fazer, também tô pra construir um coletivo trans, de jornalistas trans, que consegui achar quase 10, depois de muita dificuldade, porque, assim, na linha de frente, quanto repórter, tem só eu, assim, que eu conheço, os outros ainda não estão atuando nessas áreas, mas também são jornalistas, né, então é muito difícil a gente ser uma pessoa só, porque, né, o ideal seria que toda redação a gente tivesse mais, né, na Folha tem uma pessoa trans, no UOL tem uma outra pessoa trans que tá em vídeo, assim, numa realidade de centenas de jornalistas, né, então acho que em 2018 ainda acho que não tá tão atualizado, porque no meu livro, por exemplo, não tinha nenhuma pessoa não binária, agora que eu tô reescrevendo ele pra lançar em 2021, tem pessoas não binárias, porque são coisas que, né, de 2018 pra cá mudou muita coisa, então são coisas que a gente tá descobrindo, então acho que sempre tem que tá em constante atualização, os manuais de redação. Pois é, quando a gente fundou o Jornalistas Livres, em 2015, né, a gente teve algumas contribuições, inclusive de pessoas trans, como o Léo e tal, né, temos vários LGBTs dentro do coletivo, atuando diariamente, né, dentro do núcleo duro nosso lá, né, de edição e tudo, e é uma questão muito importante, a gente sempre discute essas questões dentro do coletivo, né, por causa da importância de se retratar, né, não só as questões específicas, né, mas também que esse olhar perpasse por todas as questões jornalísticas importantes do país, né, porque essas coisas não estão desconectadas, tá certo? O fascismo que tá crescendo no Brasil, ele não tá crescendo sobre essas, né, com alvo nessas pessoas, ele tá crescendo em alvos, né, diversos. Então, com a questão indígena, com a questão da negritude, com a questão LGBT, com a questão das religiões afrodescendentes, com a questão de... e vai, vai pegando, pega um, pega outro, pega outro, né, e é que nem o problema do Brecht, né, pegaram os comunistas, não era comunista, fiquei na minha, pegaram os judeus, não era judeu, fiquei na minha, pegaram os negros, não era negro, fiquei na minha, quando vieram me pegar, não tinha pra quem berrar. Não tinha pra quem berrar. Então, a gente tem, exato, vai pegar todo mundo, então a gente tem que estar unido pra trabalhar essas questões, né, dentro do jornalismo, dentro da política, dentro dos movimentos, né, porque senão a gente vai passar o rolo compressor aí por cima, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E eu quero fazer um... aproveitar que a gente tocou no Tenas sobre manual de redação, sobre a produção dentro da academia, né, da universidade, e também já, quase a gente tá indo já pro mercado de trabalho, eu sou de uma editora, e na editora onde eu produzo os livros, o que eu tenho percebido, eu não posso hoje apontar com porcentagens, mas as temáticas que o pessoal tem assumido pra escrever são ou temáticas voltadas pra questões raciais, ou pras questões LGBT. Então, se entrar hoje no site da editora e você pesquisar os livros que estão lá pra download gratuito, vocês vão perceber que é exatamente essa temática que o pessoal tá abordando nesses livros. Então, e a maioria, a grande maioria, são mulheres, isso é perceptível. As mulheres escrevem mais, pelo menos dos livros que chegam até a editora. Eu tomo essa iniciativa pra publicar, pra falar, não, eu vou colocar na praça, vou colocar... Pra outras pessoas terem acesso a esse tipo de tema e se aprofundar mais, pra melhorar o debate na sociedade. Então, eu acho que isso também é um diagnóstico, sei lá, é uma esperança pra que as pessoas abordem mais o tema com responsabilidade, e aí a gente contribua mais pra que a sociedade, nossa sociedade, né, apesar, né, apesar do fascismo, apesar de tudo, né, apesar de você, né. Amanhã é de ser um outro dia, apesar desse estado. É de ser um outro dia. É verdade. Mas, Rael, mas aí só que você me trouxe uma dúvida, né, agora que é a seguinte, você acha, porque você tá fazendo um olhar muito particular da editora Casa Flutuante. É isso, bem particular. Vamos pensar se Tostinhos é mais fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é mais fresquinho. Você acha que essas temáticas procuram mais a Casa Flutuante porque não estão achando espaço em outras editoras? Ou que elas estão chegando mais na Casa Flutuante porque está se produzindo mais a esse respeito? Então, isso é uma dúvida que eu tenho também. Mas eu apostaria na segunda opção. Porque, como eu trabalho direto com as universidades, então eu já tô mais próximo de quem tá saindo. Então, é mais fácil de me encontrar. E também, é claro, se você tá saindo da universidade, você tem um livro, você não vai... É muito raro, é muito raro. Você pode contar nos dedos quantas pessoas saem da universidade e já vão pra uma grande editora. Eu tô falando de uma editora pequena como a minha, que tem um... A gente publica, essencialmente, jornalismo, jovens jornalistas e alguns trabalhos feitos dentro do âmbito acadêmico. Então, é muito específico. Então, eu tô muito conectado ali à universidade, então eu acredito que é um reflexo do que tá vindo da universidade. Porque eles saindo da universidade, chegarem pro livro e falarem lá pra Companhia das Letras, pra Record, sei lá, pra alguma grande editora, e falarem, olha, eu tenho isso daqui pra publicar. Os caras vão falar, deixa aí, tem mais 50 aqui, ó. Quem sabe uma hora eu olho. E eu não, eu sou uma pequena editora, então me interessa publicar essas temáticas que vêm do jovem jornalista e que discutam isso junto à sociedade. Então, eu aposto na segunda opção. E como é que você vê essa questão, Caí? Você acha que estão produzindo mais, realmente, ou que as pessoas estão procurando os nichos que aceitam e trabalham bem com esse tipo de temática? Eu acho que as duas coisas, e aí eu fui essa pessoa, né, quando eu saí da universidade, a Casa Funcionante fez as duas primeiras versões do meu livro. Aí agora, por exemplo, vai sair por uma editora que é uma editora específica que só publicava mulheres, por exemplo, a dita livros. Só que eles perceberam que, tipo, poxa, vamos também incluir as pessoas LGBTs. Então, eu sou o primeiro homem a publicar na dita livros, porque eles têm uma pegada assim, né, ou trazer questão minoritária, ou mulheres, ou pessoas trans, pessoas LGBTs também vão abrir. Então, por exemplo, eu sou o quarto livro, terceiro livro a ser publicado pela Edith. Então, ainda é um espaço pequeno, né. Eu, assim, nem me arrisquei de tentar uma editora grande, porque eu fiquei, não, não tenho nem tempo para poder perder, né, para poder ir lá e ganhar um não na minha porta, mas eu acho que isso é uma consequência, né. A gente tem mais essas publicações, porque a gente está entrando mais na universidade, né, muito por conta. Eu entrei como ProUni, por exemplo. Então, foi toda essa questão, né, não tem como a gente não falar quanto o governo lua para que pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas periféricas entrassem no espaço acadêmico, e aí a gente está conseguindo reverter isso, né. Então, ao invés de ser o objeto, a gente vira o pesquisador. Então, eu acho que é uma consequência desse momento histórico que a gente viu, que agora a gente sabe que está mais difícil, né. Mas eu, por exemplo, estava nessa leva que dava para conseguir o ProUni, tentei três vezes na terceira vez que eu conseguia a bolsa de 100%, e aí só por isso consegui me formar, né, com toda a certeza do universo, eu consegui pagar até o segundo semestre, era isso. Se eu não tivesse conseguido a bolsa, eu não estaria aqui conversando com vocês, porque eu não teria terminado a universidade. Então, para a gente olhar, né, o quanto essas políticas públicas são essenciais, porque aí ou as pessoas estão entrando por cota, ou estão entrando na questão do ProUni. Então, por isso que a gente está conseguindo trazer essas questões, que só a gente vai trazer, né. Eu não acho que uma pessoa, um cara cis hétero, branco, de classe média, vai pensar num livro sobre pessoas trans, porque não está no universo dele, o que ele vai escrever sobre isso. E você, Thaís, você teve, qual que é a sua experiência? Você teve dificuldade em achar obras que te ajudassem no seu TCC? Essas obras que você achou são de pesquisadores? Você foi procurar teses, dissertações, artigos? Ou você conseguiu achar livros nas bancas, nas bibliotecas, enfim? Vini, eu acho que, academicamente, tem muito trabalho sendo publicado. Eu acho que é uma percepção pessoal, de 2015 para cá, principalmente, eu vejo que aumentou, teve um aumento no volume de pesquisas, dissertações, de TCC, mestrado, teses de doutorado também. Eu não tive muita dificuldade em algumas obras, quando a gente pensa no universo geral de pessoas LGBTs. Mas eu acho que quando a gente fecha o nicho, digamos assim, por exemplo, a gente não tem muita coisa publicada sobre mulheres lésbicas, a gente não tem muitos trabalhos sobre transexualidade a partir da visão de homens trans. Eu acho que existe ainda um vácuo que, aos poucos, começa a ser preenchido a partir dos debates, a partir dessas questões que a gente vai discutindo e pontuando e conforme a discussão é fomentada, dentro e fora da universidade. Mas na minha experiência de construção desse TCC, eu tive acesso a muitas obras que falam dessa perspectiva das pessoas LGBTs. Eu acho que, trazendo para o jornalismo e para a academia, eu acho que falta a gente discutir isso, como nós, corpos LGBTs, estamos inseridos dentro do jornalismo. Qual o olhar desse jornalismo com a gente? Como as redações nos enxergam? A gente tem sido retratado a partir de uma representação violenta ou a partir de uma representação positiva? Quando a gente é lembrado? Quando a gente é manchete dos jornais? Então, eu acredito que essa discussão dentro do jornalismo pode ser ampliada, mas, no geral, sobre a temática LGBT, a gente tem muitas obras, grandíssimas obras e pesquisas. Eu acho que falta... Não falta, né? Eu acho que o jornalismo precisa se aprofundar nessa questão e como nós somos vistos, percebidos, como falam de nós enquanto corpos LGBTs. Só completando, Thaís, essa é a minha maior briga com a mídia, né? Só retratam pessoas trans no sentido de morte. Assim como a população negra, o jovem negro, ainda é retratado isso, né? E na Ponte é um mega desafio, né? Porque a gente é um site para cobrir segurança pública e que fala de violência do Estado. Então, eu tenho uma abertura muito grande na Ponte que eu consigo trazer temáticas de vida, né? Só que eu queria que isso fosse para além, né? Quando a Lorena morreu, por exemplo, a menina trans que veio do Nordeste para poder aplicar o silicone, foi todo aquele absurdo que aconteceu, todos os jornais deram. Só que quando a gente vai pegar uma história de vida, por exemplo, ano passado eu dei uma matéria sobre a Miss Trans Brasil, que é a Eloá, uma mulher negra, uma travesti negra que ganhou o prêmio de Miss Trans Brasil. Só a Ponte deu essa matéria, sabe? Então, por que a gente ainda está sendo colocada nesse lugar de morte? Por que não tem a história de pessoas trans sendo tudo o que elas são, né? Porque hoje a gente está em todas as áreas. Quando a Júpido Bairro lança o CD dela, por exemplo, que está perfeito, o EP, que eu sou muito fã da Júpido Bairro da Lindo da Quebrada, né? Então, sou mega suspeita a falar delas. Mas a gente tem muitas outras traduções de pessoas trans, sabe? Só que elas não estão tendo espaço na mídia, mas quando acontece alguma morte, aí todo mundo quer fazer. Porque a gente sabe que, infelizmente, a morte dá mais clique, né? Dá mais leitura do que as outras coisas. Só que a gente só vai conseguir mudar a realidade, deixar de ser o país que mais mata a população trans quando a gente mostrar para essa população trans que, olha, não é a sua prostituição que vocês têm, sabe? A gente tem principalmente para as meninas trans e travestis negras, que são o maior alvo, né? 82% das mortes são das meninas trans e travestis negras. Então, a gente mostrar para elas que elas podem ser vereadoras, podem ser a mulher mais votada do Brasil, né? Só que a Erika... Tem outras narrativas, né? Exato. A Erika Hilton foi a mulher mais votada do Brasil, 50 mil votos, só que ela chegou no Roda Viva por quê? Porque ela foi ameaçada de morte. Aí eu fui o primeiro homem trans da história a estar na bancada entrevistada a ela. Toda essa trajetória incrível da Erika, ela foi para o programa que eu considero o programa de entrevistas mais importante, porque ela foi ameaçada de morte, sabe? Então, a gente... Por mais que a pessoa tenha uma trajetória incrível, a gente volta nesse sentido de morte para poder visibilizar o corpo dela. Eu caí na minha pesquisa também. Além desse lugar de violência, a mídia local, a partir dos dois veículos que eu pesquiso, né? Dos dois jornais digitais, que é o Olhar Direto e o RD News, a gente só aparece em datas comemorativas também. Eu percebo que corpos trans aparecem, são entrevistados, né? São ouvidos dentro desse período que eu analisei dentro da minha pesquisa, em contextos violentos ou em datas comemorativas, né? Paradas da diversidade, que ainda insistem em colocar algumas vezes como parada gay, né? E a gente não é ouvido, assim. Além desse contexto violento, e mesmo nesse contexto violento, é que a gente só é retratado dentro da criminalidade, ou quando nossos corpos são violentados, a gente não é escutado. Não tem esse... E falando a partir do jornalismo daqui, de Cuiabá, que é o que eu estudo, não existe essa preocupação em escutar corpos LGBTs. Então, assim, são fontes oficiais ainda que estão falando sobre nossos corpos, nossas vivências, e trazendo um olhar que muitas vezes não é nosso, não nos representa. E assim, né? Eu cubro, assim, há dois anos já na segurança pública, mas recentemente eu fui numa delegacia e abri um BO por transfobia, e eu só consegui porque eu estava com uma advogada, né? Porque eu, enquanto jornalista, tive esse privilégio dela me acompanhar, porque é uma fonte minha. A gente ficou 40 minutos explicando para a delegada por que era transfobia. E foi na DECRAD, que é a delegacia especializada para causas raciais e LGBTs. Então, imagina se eu estivesse numa delegacia, né? O que aconteceu foi que eu fui numa consulta particular no endocrinologista, que eu precisava simplesmente, né? Coisa básica, assim, a receita para eu conseguir comprar o meu hormônio. A médica não quis me atender. Ela falou que não fazia esse tipo de atendimento, ficou questionando se eu fazia atendimento psicológico, se eu tinha feito a mastectomia, coisas que nada tem a ver com o atendimento dela. E aí eu fui abrir uma queixa no CREMESP e fui na delegacia abrir o BO. Só que depois de quase 40 minutos explicando para a delegada, ela topou registrar. Então, assim, né? Nisso, uma pessoa trans vai embora, não abre um BO por transfobia. E a gente acha que não tem transfobia porque a gente não está conseguindo registrar isso. Então, por exemplo, e coisas muito pequenas, assim, que a gente tenta fazer na ponte, por exemplo, que não são pequenas. No ano passado, no Dia dos Pais, eu fiz duas matérias especiais sobre a população LGBT. Então, tinha o Noah, que é um cara, assim, que eu virei amigo dele. É um cara trans maravilhoso, de Porto Alegre. Ele é pai de uma das filhas e mãe da outra. Então, toda essa complexidade está na matéria, uma matéria linda sobre a trajetória dele. E tem a família da Maria Joaquina, né? Que é, pra mim, assim, uma das esperanças. Quando eu estou desanimada, eu olho pra Maria, vejo aquela criança trans de 13 anos que já passou por tanta transfobia. Eu conheci a Maria escrevendo sobre a transfobia dela, né? O fato dela ser impedida de participar de uma competição internacional de patinação. E ela é um talento, assim, tem, né? Só entrar no YouTube. Pablo Vittar e Maria Joaquina vão ver essa menina dançando ao som de Pablo Vittar, que a própria Pablo Vittar convidou ela pra poder fazer uma coreografia. Então, a Maria, com 13 anos, já passou por tudo isso. Então, eu falei, não, vamos trazer uma matéria positiva, contar essa história, né? A Maria, ela e os dois irmãos foram adotadas por um casal gay. E é uma família, assim, maravilhosa, que eu sou extremamente fã dos pais dela. Então, são pequenas coisas que alguém vai parar pra pensar que no Dia dos Pais a gente pode falar de um homem trans ou de um casal gay, né? As pessoas não param pra pensar. Então, nesses pequenos detalhes, a gente tenta trazer essas matérias sobre vida, sobre amor, né? Principalmente, no caso dos pais da Maria Joaquim. Até mesmo na publicidade, né, Caê? A gente vê que mudou há pouquíssimo tempo que a gente está falando de comunicação também, né? Então, a publicidade está dentro desse grande rolo de comunicação. Porque passa nos veículos de comunicação de massa, tipo a TV, o rádio, e todos os canais da internet que tem mais visibilidade. A gente vê que também a publicidade começou a acordar agora, né? Pra esse tipo de mostrar, olha, a família não é só isso. Ela não é só mamãe, papai e o filhinho ali. Não é só, sabe? O menino veste rosa e o menino veste azul. Não é só isso, cara. E o que você falou me fez lembrar isso, que a publicidade é pouco tempo que vem dando importância pra isso. E é uma ramificação da nossa área de pesquisa, né? Porque o jornalismo, ele está dentro dele. Jornalismo, rádio e TV e publicidade, eles são todos irmãos. É lógico que a publicidade, ela é o lado obscuro da força. Eu costumo dizer que o jornalismo é o outro lado, tá ligado? Nós somos os jedis lutando contra essa força obscura que tenta tudo moldar a sociedade como eles acham que é, colocando em caixas, em padrões que devem ser seguidos e devem permanecer daquela forma. E eu acho que o jornalismo, ele tem, assim, papel. Exceto quando a gente faz o que a gente discutiu no último programa, né? Os crimes da imprensa. Aí nós é que somos... Nós é que somos aí a força do mal, né? Destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo carreiras, destruindo possibilidades. E a gente faz isso também com população LGBT. Quando a gente traz população LGBT pra falar de crime, pra falar de morte, pra falar de violência, e não traz em outros lugares, porque a gente não pode deixar, como jornalista, deixar de cobrir a violência que essa população, da qual a população é vítima, com certeza absoluta. Mas, primeiro, o respeito de como tratar essa população quando é vítima de violência. E, segundo, não esquematizar, trazer essa população pra dentro do jornalismo só como vítima de violência. estigmatizada como vítima de violência. Então, tem... Esse trabalho que Caio tá fazendo dentro da ponte é fundamental trazer histórias de vida e não histórias de morte. Não histórias de sofrimento, histórias de vitória, histórias de... A batalha é a batalha. Mas a história da vitória... Eu sou bem chata com isso, viu? Se vocês retentarem no Roda Viva, por exemplo, a última pergunta do programa, que foi minha, eu perguntei sobre cultura pra Érica. Eu falei, meu... Tipo assim, ela namora com um dos atores trans mais importantes da nossa geração, sabe? E eu tinha que perguntar sobre cultura, e eu provoquei também perguntando sobre trans fake, né? Porque a gente tá... A gente não tá na televisão. Quando a gente tá é nesse sentido de violência. Você não vê um repórter trans, qualquer das emissoras que seja, você não vê personagens trans. Quando você vê um trans fake, né? Como essa... Essa novela que as pessoas trans das artes apelidaram de força do trans fake, né? Porque é isso. Eram duas pessoas cis interpretando duas pessoas trans, que você vê, assim, extremamente problemática. O personagem do Ivan, eu não acho tão problemático quanto o personagem da... Que é uma drag queen, né? O personagem do Silvero Romero, do Silvero Pereira. Não é uma travesti, mas diz que é uma travesti. Só que assim, tudo que as travestis estão criando há anos, há 40 anos aí, esse personagem chegou e jogou no lixo, né? Então, a gente não tá ainda. Quando a gente vê uma publicidade com o Tano e Miranda, por exemplo, no Dia dos Pais, deu toda aquela polêmica, né? Porque a gente é um país extremamente transfóbico. Será que vão chamar algum homem trans de novo pra fazer? Eu acho que não. Acho que a publicidade, aquela marca vai ficar com medo, não vamos mais chamar. Sendo que é o contrário, né? A gente tem que chamar cada vez mais. E de coisas muito pequenas, por exemplo, esse Big Brother, por exemplo, o Big Brother passado foi uma questão racial muito forte, né? Um racismo, assim, muito explícito porque não tinham pessoas negras. Esse ano colocou, né? Extremamente problemático também por tantas pessoas negras depois de uma pandemia que tá todo mundo com a saúde mental cagada pra acontecer isso. Carol Conká ser eliminada com 99% de rejeição. Porém, a quantidade de transfobias que já aconteceram nesse programa... E assim, a gente teve uma pessoa trans na história do Big Brother. Não tivemos um homem trans aí. Então, por isso que pessoas como eu, né? Eu demorei 28 anos pra realmente entender que eu era um cara trans. porque eu nunca me vi. Eu fui começar a entender que eu poderia ser um cara trans quando eu comecei a conhecer os meninos trans. Aí, hoje, a gente tem atores maravilhosos como o Léo Moreira Sá, a gente tem o Daniel Veiga, a gente tem... A gente tem... me fugiu o nome do namorado da Érica, meu Deus. Gabriel Lodi. A gente tem homens trans e pessoas trans masculinas produzindo, né? Inclusive, o Léo junto com o Daniel criaram o Cates, que são, assim, muitos meninos trans e pessoas trans masculinas produzindo arte no Brasil inteiro. mas a gente não tá ainda visível quando a gente tá nesse lugar. O que que pegaram uma menina cis pra fazer o personagem do Ivan sendo que a gente já tinha o Léo aí superativo, sabe? Então, não tem... Não existe outra palavra a não ser uma transfobia muito estrutural e muito institucional que a gente, enquanto comunicação, ainda reproduz. Pois é, o Léo, ele foi fundador do Jornalistas Livres, né? Tava com a gente nessa jornada inicial, tal. Depois ele acabou se afastando um pouco porque o papo dele é arte mesmo, né? Não é o jornalismo. Mas quando a gente montou o coletivo, era o coletivo mais diverso nesse sentido, né? A gente tá agregando não só jornalistas, mas também pessoas de outras áreas que trabalhavam com comunicação e cultura, que é o que ele faz também. Então, uma pessoa... Realmente uma pessoa linda, né? E foi o primeiro homem trans com quem eu tive o contato, tive amizade, a gente conversou, tal. E isso, pra mim, é muito importante a gente ter esse tipo de experiência também pra poder trabalhar com essas coisas de uma outra forma, né? Trabalhar com essas questões de uma outra forma. Então, por isso que é importante e eu reforço, né? E quando eu entrei em 2011, se não me engano, né? Pra ser professor da FIAN, então eu acho que era muito importante dar esse... fazer esse registro, né? Porque eu tava 15 anos fora da universidade. Então, a experiência que eu tive, que eu falei pra vocês, de não ter colegas, nem negros, praticamente, né? tinha só, como eu falei, um colega negro em cada uma das universidades que eu fiz e não ter nenhum LGBT, abertamente LGBT, né? É óbvio que tinha, né? Porque é uma parte importante da população brasileira, né? Só que tava fechado dentro do armário, né? Então, quando eu volto... Nem tinha como sair, né? Nem tinha como sair na época da ditadura militar. Seria perseguido, né? Bom, mas você tinha o Lampião da Esquina, você tinha gente que fazia coisas muito bem e tal. Só que era, eu imagino, mais difícil. A pressão social era maior do que é hoje, com certeza. Felizmente, né? Pelo menos nos centros urbanos, né? Pelo menos nos centros urbanos, claro. Outra coisa que é fenômeno conforme é que a gente não sabe até hoje quanto que é a população trans, porque a gente não tá, a gente não existe pro IBGE. E eu lembro muito quando eu tava pensando no meu TCC, o Zibort me deu uma letra que eu uso até hoje, né? Ele perguntou como que tá a questão do IBGE. Eu falei, não existe. Ele falou, então esse é o dado. Se não tem o dado, é um dado. E aí, ano passado, eu fiz uma matéria, Saiu o Atlas da Violência, que é o documento mais importante de segurança pública do Brasil. Cadê os dados LGBTs? Não tinha. Então, o título da minha matéria que saiu em todas as páginas LGBTs era isso, né? 15 estados brasileiros não forneceram os dados de LGBTfobia pro fórum poder fazer esse documento. Então, é aquela coisinha ali, eu vou saber que eu ouvi tudo o que ele me falou. Eu falei, não, é isso. Se não tem dado, é esse o meu dado. Porque assim, a gente tá em 2021, a gente não vai estar nesse censo, a gente provavelmente não vai estar no próximo, a gente vai continuar a saber, não saber quantos nós somos, né? Aqui em São Paulo, recentemente, vindo do Eduardo Suplicy, do gabinete dele, a gente teve um mapeamento de pessoas trans, inclusive eu noticiei em janeiro isso na ponte, mas foi um mapeamento literalmente assim, eles ligaram de pessoas trans pra pessoas trans e cada pessoa trans indicava algumas pessoas trans que vinham na cabeça. Então assim, com certeza é um número maior, mas já é alguma coisa e tá vindo de algum gabinete, né? Então aí, a prefeitura junto com a Secretaria de Direitos Humanos deu uma força pro gabinete do Suplicy e esse mapeamento eu fiquei assim, muito encantada porque ele tá completo, né? A gente consegue entender, por mais que a gente saiba que não é aquela população trans muito provavelmente muito maior, até porque São Paulo é um lugar que concentra, né? As pessoas trans vêm do Brasil inteiro pra cá, porque a gente, apesar de ter ainda muitos problemas, é um dos melhores aparelhos pra gente fazer qualquer tipo de hormonização, de qualquer tipo, fazer qualquer coisa da transição, né? Então, ainda é o melhor lugar pra citar é São Paulo, apesar de ser, né, óbvio também a cidade que mais mata, como o Marcos tá falando aqui, a Antra é a única que faz esse levantamento, né? E assim, é feito pela Bruna Benevides e pela Sayonara Nogueira que eu faço questão de dizer o nome dessas mulheres. Esse ano, por exemplo, eu vi o primeiro homem trans também da história do dossiê da Antra ter um texto assinado porque homens trans ainda não tinham ajudado a produzir. E assim, é uma coisa assim, a mão, né? Elas vão pesquisando as matérias, então imagina se houvesse, se o Estado coletasse esses números, com certeza não seriam 175 assassinatos de mulheres trans travestis, seria o dobro, o tríplo, o quádruplo, sabe-se lá quantas pessoas trans realmente existem e quantas pessoas são mortas, né? Porque o Estado realmente, assim, ele fala, não é um problema nosso, então se a gente não vai falar que existe, não é um problema nosso, fecha a portinha e vira as costas pra gente. Não é nenhum alívio, Caê, mas saiba que nós também vamos, todos vamos desaparecer do IBGE, né? Brevemente. Inclusive, isso derrubou, isso derrubou uma matéria minha, que eu ia, tava produzindo uma matéria sobre a questão, né? Por que que o IBGE ainda não tem a população trans? Aí eu vejo, ninguém vai ter IBGE, então a pauta tá decupada. Não vai ter IBGE, né? Pra quem não sabe, então, informar aqui, foi cortado 90% da verba pra se fazer o censo, né? Que já está atrasado, já era pra ter acontecido, mas desde que entrou o governo, desde o governo, isso, né? Que a gente tem aí, desde que entrou isso, que a gente tem aí, foi adiando, 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 e finalmente falou, ó, não vai ter, não precisamos saber quem é a população brasileira, como essa população brasileira vive, né? Quais são os arranjos familiares que existem dentro dessa população brasileira, né? Não queremos saber, né? Vocês são tudo uma coisa só. Então, é que nem o, que nem o Weitraub, né? Falou naquele, no fatídico, a reunião lá dos sinistros, né? Em maio do ano passado, né? Odeio a expressão povo indígena, não existe povo indígena, brasileiro, todo mundo é brasileiro, não é, cara, cada um é cada um, né? As coisas são diferentes, e tal. Queria passar aqui a pergunta da Amanda pra vocês, né? Como é que a mídia pode atuar no ensinamento sobre os temas LGBTQI+, principalmente pra pessoas mais velhas, que também tem uma questão aí de tabu, né? A gente tá falando sempre de gay, tem sempre uma laborização, aquela coisa jovem e tal, só que as pessoas envelhecem, todas elas, né? Posso começar, professor? Pode começar. Cara, eu vou tentar ser leve nisso daí, mas eu vou dizer que, cara, tem pessoas, eu sei que o Caê e a Thaís vão ser bem mais, como eu posso dizer, vão ser bem mais, mais leves na resposta, porque eu vou dizer assim, as pessoas velhas, cara, que ainda não aprenderam a pesquisar, não aprenderam a estudar e querem que os jovens ainda ensinem pra eles, cara, tem que ter a humildade de chegar no jovem, tá ligado? Eu sou o quarentão, né? Eu tenho 46 anos, mas da minha geração, eu não conheço ninguém que consiga conversar sobre esse assunto abertamente, você chegue nele e fale, a não ser na academia você encontra mais gente, mas eu falo assim, nos amigos, nas pessoas, nos parentes, cara, se você botar esse tema pra discutir, sabe, pra tornar como se fosse um assunto trivial do dia a dia, você tem que discutir como que tá a sua sociedade, não tem? Você não fala como é que tá o preço do gás, não fala como é que tá o preço da gasolina, não fala como é que tá, sabe, o preço do tomate, não fala como que tá teu filho na escola, porque você não pode abordar essas temáticas, ah, política, futebol, tudo isso eu acho que tem que ser abordado dentro da família, e quando você traz uma temática como essa, você ouve o silêncio de resposta, você fala, ah, você viu, né, como é que tá, não sei, pô, que legal, você viu a vereadora que foi eleita ali, tal, ela é, pô, uma mulher trans, não sei o que, silêncio. Então, eu acho que falta muito da pessoa mais velha também querer realmente entender, e se ela quer entender, ela vai procurar informação, se ela vai procurar informação, ela vai encontrar pessoas como o Caen, como a Thaís, e vai trocar uma ideia, e vai ver o que eles têm a dizer, dar o ouvido pra ouvir, né, pra fazer essa escuta, e entender. Então, eu queria começar com isso e passo aí pro Caen a palavra. Quando eu li essa pergunta, eu pensei, nossa, acho que eu tô sentindo no meu coração que eu não tenho que ser leve nessa resposta. Então, porque é isso, né, primeiro que assim, eu odeio, já me falaram que eu sou uma wiki trans, por exemplo, ai, porque você é minha wiki trans, vou tirar dúvida com você. Não, cara, eu não sou. Eu sou uma pessoa trans numa realidade que, se você colocar dez meninos trans numa roda, os dez vão ter opiniões diferentes, dependendo do tema, sabe, não existe uma resposta única pra todas as coisas. E aí me lembrou muito uma coisa que eu até tava falando numa live ontem na Ponte, que eu tenho um programa de gênero, pluralidades, eu tava falando muito sobre o Rodolfo, né, porque o que a Globo também tá transformando nesse personagem do Big Brother? É aquele cara que tem as piadinhas bobas, porque ninguém ensinou pra ele. Poxa, a pessoa é um, por mais que assim, ele não é conhecido nacionalmente, mas em Goiás, por exemplo, ele é muito conhecido, então ele tem acesso à internet. Se ele tem Wi-Fi e tem 3G, ele pode pesquisar, sabe, ninguém tem que ensinar pra ele que não é legal ele falar que o cara não pode. discurso que, pra validar a homofobia. Sim, exatamente, assim, ele pode pesquisar e falar, tipo, poxa, homens podem usar vestido sim, e eu não vou falar, nossa, Sarah, o que que aconteceria com ele se ele fosse numa balada em Goiânia usando vestido, sabe? Esse tipo de pessoa, eu posso tentar ensinar 15 vezes, 15 vezes diferente, ela não vai querer ouvir. Eu aprendi isso na terapia, né, eu cheguei a me afastar de uma pessoa próxima, que era uma amiga muito próxima, porque eu percebi que ela era racista, eu não tinha percebido antes, né, porque também eu tô num momento de desconstrução enquanto uma pessoa branca, e eu tentei, por um ano, explicar pra ela várias coisas, da filme, documentário e tal, e ela não era uma pessoa que tava querendo aprender. Ela tinha aquele pensamento dela e não ia mudar. Eu lembro que minha psicóloga me falou, ela falou, olha, tem gente que não quer aprender, então você não tem que ficar ensinando pras pessoas. Claro que assim, enquanto jornalista que cobre a editoria LGBT, o quanto mais didático eu puder ser, eu vou ser. Então, às vezes, eu explico as coisas entre parênteses, apesar de ter coisas que eu não acho, como que você vai explicar porque é um homem trans, sabe? Mas a cisgeneridade, por exemplo, eu explico o que é um conceito, o que é a transexualidade, então tem coisas que a gente explica, mas assim, se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. E assim, eu sei que o caminho é pela educação, né, em casa eu tenho vários exemplos, por exemplo, a minha avó é uma mulher de quase 80 anos de idade, não teve nenhuma dificuldade pra entender que eu era sapatão, e teve zero dificuldade pra entender que eu era um cara trans. Sempre me aceitou, sempre me acolheu, e assim, ela é uma cidade pequena, ela é de Jequié, na Bahia, veio pra cá muito cedo, ela é S.M. analfabeto, ela só sabe escrever o nome dela, e ela só, não sabe, ela até fala, eu não entendo como você é se concessando esse negócio do celular, pra mim não faz sentido. Então, a única forma da minha avó lidar com o mundo de fora é pela televisão. E aí, por exemplo, olha como é doido, né, ela super, nunca errou meu nome, nunca errou meu gênero, se trata assim, ai, meu neto, que não sei o que, a minha avó tem, é a pessoa mais importante do mundo pra mim e a minha avó, né, então, eu sempre digo, se ela consegue acertar meu nome e meu gênero, eu não aceito que ninguém faça isso, sabe, a não ser que a transfobia tá na sua cabeça. Só que aí, volto pra força do transfake, né, minha avó, agora que eu sou um homem trans, ela tava assistindo a novela, ela falou, nossa, mas eu não entendi porque que ele pode engravidar. Então, assim, primeiro coloca que é um homem trans, na próxima novela, você explica que a gente pode engravidar, sabe, não adianta você despejar toda a informação também, aí eu fui explicando pra ela, não, avó, porque eu também posso engravidar quando eu quiser, que não sei o quê, mas será que as outras avós tiveram alguém pra ensinar? Então, acho que a gente tem que ir com calma com as pessoas muito mais velhas como a minha avó, mas o meu tio, por exemplo, que foi um cara que lá atrás, em 2008, quando eu me entendi, sapatão, foi extremamente, assim, homofóbico, lesbofóbico, num nível muito pesado, que eu fiquei muito tempo, assim, sem conseguir tomar conversa com ele, quando eu contem pra ele que ele era um cara trans, ele super, tenho orgulho de dizer pras pessoas, ele votou na Érica, e ele assiste todas as entrevistas da Érica, mesmo se eu não tô no Roda Viva, então ele assistiu a entrevista da Érica com o Marcelo Taz, então é um cara que, pela educação, por conviver, então acho que é muito isso, né, pras pessoas entenderem que a gente não é uma versão, a gente tem que estar visível, a gente tem que estar na TV, a gente tem que estar no jornal, mostrando que a gente é uma pessoa como as outras, a gente come, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem relações de amizades ou relações afetivas, a gente tá na música, a gente tá no cinema, então só assim, o senso comum vai entender que a gente é uma pessoa como qualquer outra, que até hoje as pessoas têm medo das pessoas trans usarem o banheiro, gente, não existe na história do Brasil um caso de estupro no banheiro, por exemplo, eu tenho medo de usar o banheiro porque eu sou um cara trans, então se o cara, a gente sabe, que o homem cis é um estuprador em potencial e não adianta a gente falar que não é, a mulher trans não, porque ela não tem essa mente de homem cis, então eu corro o risco de estar no banheiro, de perceberem que eu sou um cara trans, uma mulher cis nunca recorreu o risco de estar no banheiro com uma mulher trans, mas como a gente não fala sobre essas coisas, as pessoas continuam achando e a gente vê um deputado falar pra uma outra deputada trans dentro de uma casa legislativa que ele tiraria ela tapas do banheiro, sabe, porque a gente não fala sobre essas coisas, então as pessoas começam a construir fanfics nas cabeças delas que não adianta você explicar que essa fanfic já tá muito criada ali dentro, aí quando a Damares fala que menina usa rosa menina usa azul, ela não tá falando sobre cor, ela tá deixando muito claro que o governo dela vai ser contra as pessoas trans, né, desde o primeiro dia o governo, não vou nem dizer o nome desse presidente que a gente tem, esse desgoverno, ele é contra as pessoas trans, né, desde antes, né, se a gente for ver a entrevista que ele deu pro Elliot Page em 2016, talvez, não lembro, pra mais, ele tava assumidamente sendo LGBTfóbica, ainda cedriou o Elliot naquela entrevista, sabe, mesmo assim, se tornou presidente, né, então, a gente precisa fazer toda essa, a gente tem que estar visível na TV de uma forma viva, de uma forma que mostre que a gente é, pode ser tudo que a gente quiser, desde que a gente esteja vivo e tem, né, minimamente uma política pública pra ajudar a gente em outros sentidos. Eu acredito também em relação a essa pergunta da Amanda, que a mídia, pelo papel intrínsecamente social dela, ela tem que debater esses temas, porque é como vocês falaram, se a gente não é um corpo visível, as pessoas costumam animalizar os nossos corpos a considerar como se a gente não fosse algo normal, como se a gente estivesse fora desse contexto, assim, e eu acredito que é por meio desse debate no jornalismo, assim, a minha editora, Fernanda Spoto, ela sempre fala um negócio que às vezes a gente dá risada, mas assim, a sua fonte pode ser burra, o governo pode ser burro, mas você não é burro, o seu papel é explicar isso para o leitor, é debater isso para o leitor, é trazer isso no seu texto, na sua matéria, e eu penso muito nisso, assim, mas eu acredito também que como o Israel mencionou, é preciso humildade, sabe, da pessoa que está do outro lado, do receptor também, entender isso que está sendo trazido, sabe, porque como tu disse, a gente está debatendo isso, a gente tem material disponível, a gente está, a gente tem acesso a isso, e muitas vezes a pessoa, assim, se recusa a entender, a compreender, ela não, ela fala, ah, mas ninguém nunca me ensinou, mas mesmo se alguém ensinasse, provavelmente ela não se importaria, sabe, então eu acho que existem casos e casos, mas o papel do jornalismo, e por isso que é tão importante trazer corpos LGBTs fora desse contexto violento, né, trazer outras narrativas para corpos LGBTs, dizer que a gente existe em outros espaços também, nós somos artistas, nós somos escritores, nós somos pesquisadores, então esse papel da mídia de trazer LGBTs em outras narrativas é fundamental, é fundamental, porque isso vai mostrar para a população, olha, a gente tem LGBT, assim, fora de contextos violentos, a gente tem outras narrativas possíveis, e elas são tão possíveis que eu estou aqui te mostrando elas, sabe? E assim, a gente está fazendo isso, sabe, não tem como as pessoas, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, muito fã, o nome do meu cachorro é Dumbledore, por exemplo, e aí, né, a J.K. Rowling decidiu mostrar que ela é extremamente transfóbica, e há dois anos ela tem sido transfóbica, a última vez, no ano passado, a testosterona ainda não tinha feito, então eu estava menstruada, eu era um homem menstruado, quando eu abro o Instagram e vejo que a pessoa que era para mim a maior escritora, a maior inspiração que eu tinha na minha vida, falando que, né, sendo extremamente transfóbica, aí o que eu pensei, eu falei, bom, eu enquanto jornalista, enquanto homem trans e fã de Harry Potter, preciso me posicionar, então eu fiz um artigo na ponte, explicando ponto a ponto porque que a J.K. Rowling é sim transfóbica, e aí no fim tem um passo a passo, eu acho que eram dez, dez dicas que eu dei para, tipo assim, ó, um plus aqui para vocês, além de não falar isso, aqui tem outras novas situações para vocês não falarem, para vocês não serem transfóbicos, essa matéria chegou a ser lida, mas será que as pessoas estão procurando, e o título está muito claro, assim, é por que que a fala da J.K. Rowling sobre pessoas que menstruam é transfóbica, então assim, se você jogar J.K. Rowling transfobia, aparece essa matéria em destaque, mas será que as pessoas estão indo atrás? No Twitter, por exemplo, chegou a viralizar o meu tweet, várias pessoas vindo criticar, ai, porque agora tudo é transfobia, não, sempre foi, só que antes a gente não tinha esse lugar, né, a gente não tinha esse espaço para poder estar apontando, então o Twitter, por exemplo, eu acho que é uma ferramenta muito incrível que a gente consegue, eu sigo pessoas do Brasil inteiro, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas trans, mas também é um espaço que a gente recebe muito ódio, né, qualquer coisinha que a gente fale, assim, já viraliza, já chega nas feministas radicais, a gente já começa a receber, nesse sentido, por exemplo, da J.K., as pessoas começaram a virar o jogo falando que as pessoas estavam sendo machistas, porque ela chegou nesse lugar, sabe, não é porque ela é mulher que ela não pode ser transfóbica, as pessoas parecem que, tipo, esquecem, né, não, a mulher não pode ser transfóbica, o homem gay, por exemplo, não pode ser transfóbico, sendo que sim, gente, toda, eu enquanto uma pessoa trans branca eu posso ser racista, então uma coisa não anula a outra, mas eu acho que as pessoas, elas não estão ainda nesse sentido de procurar, né, porque a informação tá ali, a gente tem um monte de youtuber trans, se você entrar no Instagram tem um monte de gente produzindo conteúdo toda hora, eu acho que falta ainda assim, sei lá, né, você abrir um jornal e ter lá que a Eloá é a Miss Trans Brasil, ainda falta, e aí os jornais, a televisão precisam entender que eles também têm que estar visibilizando a gente, mas assim, na internet tem a informação. Eu acho que esse caso da JK também nos mostra uma série de coisas, e além de você, vários produtores de conteúdo, jornalistas, se posicionaram publicamente sobre o caso no sentido de falar, olha, tá errado por isso, por isso, eu tô te mostrando, eu tô apontando a partir da minha perspectiva, da minha vivência, o porquê isso é errado, o porquê isso não é certo, não reproduza isso, e é como tu disse, assim, é falta também de interesse público e também falta do jornalismo, eu acho que de, como a professora Tamiro Escoelha apontou aqui, meu orientador, inclusive, a gente precisa falar sobre outras narrativas, sabe, trazer pessoas LGBTs para outras editorias que não sejam as capas de polícia. De qualquer forma também, a ponte é um veículo novo, é um veículo digital, é um veículo especializado na questão da segurança, mas que acaba também abarcando outros temas, né, os jornalistas livres, um coletivo de jornalistas também bastante aberto, também digital, também novo, né, nós temos só seis anos por enquanto, então, a gente tá, tem espaço, tem gente que construiu esses espaços junto com a gente, e a gente LGBTQI+, que construiu esse espaço junto com a gente, né, se for, não foi, agora, como é que tá o mercado de trabalho para a população LGBTQI+, assumida enquanto tal, né, sem precisar se esconder, né, Thaís, como é que você tá vendo isso dentro, né, das redações em que você caminha aqui dentro de Cuiabá, e depois saber de Cauê qual foi a trajetória dele, né, se ele procurou trabalho em outros lugares, e como é que foi isso? Vini, eu acho que existe uma diversidade, falando a parte da minha perspectiva dos lugares em que eu já passei, eu acho que existe uma diversidade muito grande de pessoas LGBTs dentro das redações, contudo, a gente tá situado em um contexto ainda, falando a partir do jornalismo diário, de um contexto que a gente não fala sobre a gente, assim, eu acho que muitas vezes eu percebo colegas que são pessoas LGBTs que não buscam falar sobre pautas LGBTs, existe um apagamento dentro dessas redações, devido a diversos fatores, devido a linha editorial, devido às condições de trabalho, principalmente durante essa pandemia, que a carga de trabalho aumentou, então eu acho que as condições de trabalho também são essenciais para que a gente produza esses conteúdos, mas eu acredito que a partir da minha experiência pessoal mesmo, eu acho que as redações de Peabá, elas têm um, existe um ambiente mais progressista, assim, no sentido de aceitar pessoas LGBTs assumidas, eu sou uma mulher lésbica assumida, eu nunca tive nenhuma questão, assim, de sofrer lesbofobia no ambiente de trabalho, eu acredito que existe um desconhecimento, assim, e o desinteresse também por parte das redações, como o Caê mencionou, a questão, por exemplo, a gente debate muito sexualidade, mas a gente não debate identidade de gênero, então eu sempre costumo conversar muito no meu ambiente de trabalho para tentar trazer uma outra perspectiva, assim, esses tempos a gente estava trocando uma ideia sobre identidade de gênero e muitos colegas não compreendem ainda corpos transexuais e mulheres travestis, assim, pessoas travestis, então eu acho que a partir da minha perspectiva de ser uma pessoa que está no movimento, uma pessoa que luta por essas questões, eu sempre tento trazer a minha visão, assim, no sentido de falar, olha, isso está errado, olha, talvez seja interessante trazer isso, puxar a partir dessa perspectiva, eu acho que nesse sentido, corpos LGBTs são fundamentais nas redações, porque eu sempre aponto, eu sempre me posiciono em relação a isso, eu acho que esse posicionamento é fundamental para trazer diversidade, para a gente pensar um jornalismo que traga pessoas LGBTs, assim, que fale para pessoas LGBTs também. Falando um pouquinho, tentando resumir, assim, a minha trajetória, resumindo, eu nunca estive em um veículo que não fosse independente, na época da universidade tentei, mandei currículo para todos os possíveis, nunca tive um retorno, por exemplo, de e-mail, falando, não, gostamos, não, não teve nem isso, tanto que o meu TCC, quando eu comecei a montar o transresistência, eu sabia que ele seria, seria a última chance ali de eu ser repórter, se esse TCC não me ajudasse, eu ia tentar, eu já estava atuando como redator, nos últimos dois anos de universidade, eu trabalhei como redator em agências, grandes consultorias de publicidade, então eu já estava meio que conformado que eu poderia ser redator e não repórter em si, mas eu sabia que eu queria ser repórter, então, assim que eu saí da universidade em junho, eu já entrei na Agência Mural, que é um jornal aqui em São Paulo que eu amo demais, foi ali que eu percebi o amor que eu tinha, e o orgulho de ser um jovem periférico, porque até hoje a periferia é taxada como um lugar errado, um lugar que a gente não tem que ter orgulho, como diz o MC, a gente tem que ter orgulho de onde a gente vem, mas não se conformar também com isso, querer sempre mais, então a Mural conseguiu me trazer esse olhar também para eu perceber que, poxa, quando eu falar da quebrada, eu não vou trazer só a questão da morte, mostrar também a potência que tem nas periferias, principalmente aqui em São Paulo, Zona Sul, por exemplo, Capão Redondo, Grajou, Grajou, para mim é um dos maiores polos culturais de São Paulo, não é o centro da cidade, é o Grajou, é o Capão, é o Jardim Ângelo, então, e aí eu literalmente levei o meu TCC na ponte, foi assim que eu comecei a escrever, em outubro de 2017, só que ainda assim, de outubro de 2017 até abril de 2019, eu fiquei atuando enquanto colaboradora, então eu trabalhava todas as horas do dia, praticamente não dormia para conseguir trabalhar no emprego fixo, que era uma agência de publicidade, nas horas vagas eu fazia a ponte, só que eu tenho esse privilégio, que eu sei que os meus colegas não têm, mas eu também sei que tem muitos colegas que não têm o interesse, eu sempre provoco, gente, meios da visibilidade trans, o que vocês vão oferecer aí de pauta, ver um ou outro que realmente fez alguma matéria sobre isso, mas eu tenho mega privilégio na ponte de ter assim, eu que, principalmente na questão LGBT, a maioria das pautas que eu trago, elas viram matérias, não só na questão trans, mas por exemplo, uma matéria que eu tenho muito orgulho de ter feito, até hoje, tá no meu top 10, e eu já tenho, sei lá, 600 matérias escritas na ponte, mas essa, lá do comecinho ainda tá no meu coração, que foi a entrevista que eu fiz com a Mônica Benício, porque quando Marielle morreu, primeiro começou aquele apagamento da sexualidade dela, sendo que na luta dela na Câmara dos Vereadores, a questão LGBT, a questão bissexual e lésbica tava muito forte, uma das lutas dela, que foi a única PL que não foi aprovada, mesmo depois da morte, é incluir o dia da visibilidade lésbica no calendário do Rio, né, então é muito simbólico também, justo essa PL não ter sido aprovada, então pouco tava se falando no começo sobre o amor que ela tinha com a Mônica, que foram 14 anos de história, né, a gente não tá falando de um relacionamento que durou um mês, foram 14 anos juntas, então, nossa, foi um fim de semana assim que eu não dormi, da sexta até o domingo, porque eu trabalhei na sexta-feira, fui pro Rio de madrugada, cheguei sábado de manhã, e eu e Daniela Arroia, a gente entrevistou três horas de entrevista da Mônica, que ela abriu, assim, o coração e a casa dela pra gente, mostrando cartas de amor, mostrando todo o cantinho delas, e é um vídeo, assim, que até hoje, eu vejo esse vídeo e eu choro, porque, assim, né, também é isso, eu consegui contar a história de amor de duas mulheres num jornal, claro que a gente tá trazendo a questão da violência, né, da morte da Marielle, que eu, infelizmente, só conheci ela quando ela morreu, é uma coisa que eu não conheço, por isso que eu faço questão de entrevistar muito a Thalíria Petroni, por exemplo, lá, enquanto a Thalíria tá aqui, que também é uma outra potência, mas eu tenho esse privilégio, né, de conseguir trazer essas narrativas na ponte, que eu acho que se eu tivesse em outro veículo, não teria dado, mas também é muito doido como os outros veículos funcionam, né, eu cheguei, eu acho que foi em 2019, a fazer um texto sobre cultura trans pro Ecoa, que foi um convite de uma amiga minha, Paula Rodrigues, que é a repórter do Ecoa, e aí eu entrevistei a Laerte, era sobre pessoas LGBTs, na verdade, na cultura, a Laerte é uma das entrevistadas principais, e assim, eu sei que ler comentário de matéria é uma coisa que a gente vai ler um comentário ou outro, assim, na ponte tem um comentário ou outro transfóbico, só que eu fiquei horrorizado que tinha 100 comentários, mais ou menos, muitos transfóbicos, então assim, o público do Ecoa, que é uma editoria diferente do UOL Notícias, por exemplo, que traz uma questão um pouco diferenciada, também não tá pronto pra ler essas questões, então tinha muito ódio, assim, eu consegui ler até o décimo comentário e falei, meu Deus do céu, até falei pra ela, falei, sempre é assim? Ela falou, sempre é assim, toda vez que a gente fala da questão LGBT, questão trans, tem esse tipo de comentário, então é muito difícil também, né, como que, eu não sei se dá muita leitura esse tipo de matéria, mas eu sinto que é um pouquinho do repórter talvez pensar, putz, mas eu sou um cara cis, por que eu vou fazer matéria de pessoas trans? Só que às vezes você é um puta repórter cis, que você fizer uma matéria, conseguir emplacar, pode dar muito mais alcance do que as 10 matérias que eu tô fazendo na ponte, mas também eu acho que tem muito do próprio veículo, né, de não dar preferência pra isso, porque quando a Lorena morre, tu vai dar muito mais like do que quando a Eloá é a Miss Trans Brasil, então não tem como, né, a gente sabe que, principalmente o jornalismo digital, os sites estão preocupados com like, é interação, é engajamento, não necessariamente essa matéria importante tá publicada, mas é um desafio, assim, bem complicado, que eu tenho tentado, né, quebrar isso na ponte, mas também isso, a gente sabe que o nosso público tá limitado, a gente consegue, principalmente, né, no Facebook, no Facebook acho que a gente consegue extrapolar a bolha, assim, não são pessoas de humanos que lêem, porque é só você ler os comentários, tem só comentário de ódio, que a gente até fala, gente, não tem nem como a gente responder os comentários do Facebook, porque é muito ódio o tempo inteiro, né, quando é violência policial, o menino sempre é ocupado, quando é um sistema prisional, essa pessoa realmente tinha que morrer, né, porque a galera acha que existe uma pena de morte no Brasil, que a pessoa já tá privada de liberdade, mesmo assim, ela tem que sofrer, ela tem que deixar de ser humano, pra poder honrar esse dinheiro que o Estado diz que paga, né, porque a gente sabe que é a família que alimenta essa pessoa, a gente sabe que uma pessoa trans, uma pessoa LGBT no sistema prisional é muito mais difícil, então, é, assim, tem dia que eu confesso pra vocês que eu falo, gente, vale a pena não estar escrevendo isso? Eu fico, não, vale a pena, porque se for só eu, tem que ser alguém fazendo, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, então, uma hora, né, quem sabe, não sei, eu tenho um amigo, o Denis Pacheco, que é pesquisador do fórum, antes eu falava muito isso pra ele, nossa, Denis, eu espero que meus netos possam ver a mudança, ele fala, não, Caê, eu adoro repetir isso, porque isso me marcou muito, ele falou, não, Caê, a gente tem que lutar pra gente ver a mudança, nem que seja, sei lá, quando a gente tiver com 80 anos, mas não dá pra gente ficar jogando pro futuro, sabe, então, acho que a gente tem que pensar, tipo, é isso, sabe, quando a Erika Hilton foi eleita, me deu uma esperança, assim, que eu acho que eu já tava perdendo, que veio com a Erika Malunguinho, né, ser a primeira pessoa trans da história do Brasil a assumir, a Erika Hilton, quando a gente pensou que não dava pra ser mais, ela vem e é a mulher mais votada, então a meta é essa, né, eu quero que a gente tenha homens trans também progressistas, né, que é importante a gente ter uma pessoa como o Tami Miranda, mas é uma pessoa que a gente sabe que não dialoga com as nossas lutas, sabe, eu tô tentando entrevistar ele desde que ele foi eleito, ele conversa comigo no Twitter, fala pra eu procurar a assessoria dele, a assessoria dele não me responde, então é difícil, né, como que um parlamentar trans não quer dar uma entrevista pra um repórter trans, então não rola um diálogo, então eu não me sinto representado pelo Tami, por exemplo, e eu sinto muito dizer isso, é uma coisa que eu fico triste, então quero ver um cara trans que realmente eu vejo, caramba, ele vai fazer a mudança, ele vai trazer essa visibilidade que a gente precisa enquanto, né, a gente tá apagado dentro do apagado enquanto pessoas trans. Eu queria botar pra vocês aqui uma pergunta do Pedro, eu fui colocar, só que acaba, né, fechando a cara de vocês e isso é muito ruim, desculpa aí, então talvez esperamos terminar pra colocar de novo. O jornalismo hegemônico costuma tratar o discurso institucional anti-LGBT do atual governo como uma cortina de fumaça, como podemos trabalhar no jornalismo pra contrapor essa abordagem? Quer começar, Thais? Então, Pedro, eu tava até pensando aqui sobre essa questão que você trouxe, se eu li ela aqui, eu diria que essas cortinas de fumaça que o atual governo traz, a gente combate com ciência, sabe? A gente combate com pesquisa, a gente combate com dados, a gente combate com coisas concretas, assim, mas a ciência tem sido tão desacreditada, né, eu acho que nesse período pandêmico, assim, a ciência tem sido tratada de uma forma tão, assim, chega a ser bizarro, sabe? Mas eu ainda acredito que esse discurso hegemônico, assim, de cortina de fumaça, de que não é uma pauta importante, de que não é nada, de que tá tudo certo, a gente combate mesmo, é trazendo dados, é entrevistando pessoas, é trazendo iniciativas, como a Antra, por exemplo, é justamente com isso, assim, mostrando o que de fato acontece, sabe? e com ciência também, eu acho que trazendo dados, existem muitas pesquisas que muitas vezes o jornalismo deixa passar, o jornalismo não se pauta por essas pesquisas acadêmicas, eu acho que quando a gente junta essas pesquisas com o conteúdo jornalístico, a gente tem matérias, assim, incríveis, a gente tem conteúdos muito bons, então, eu acredito que é esse o caminho, assim, é pela ciência, não tem outra forma de combater o desgoverno, não. É muito doido, né, como a sociedade no geral tem um problema, assim, de não só o governo, mas de entender a ciência, mas quando chega em corpos trans, né, é a biologia que dita tudo, então, você nunca poderá ser um homem porque você tem a genitália X, sendo que, gente, as pessoas têm a dificuldade de entender que o gênero, e é quando a gente fala que o gênero é uma construção social, nossa senhora, ideologia de gênero, vamos proibir esse discurso e tudo mais, como que uma mamadeira de piroca consegue até hoje estar na cabeça das pessoas que realmente existiu isso e a gente não consegue colocar na cabeça delas outra coisa, então, é muito difícil, né, quando a gente tá com o governo, porque é isso, a Damares, pra mim, ela é um símbolo, assim, da transfobia do governo Bolsonaro, porque recentemente eu fiz uma matéria, eu não lembro qual que era a reunião, mas era uma reunião do Mercosul, que o Brasil se recusou a assinar um documento que tinha a palavra de identidade de gênero, e poucas pessoas falaram sobre isso, a Ponte foi um desses veículos, sabe, então, ela tá, é institucionalmente transfóbico esse governo, porque se tem a palavra identidade de gênero, eu não vou assinar o documento, como assim, né, como que a gente vai deixar de ser o país que mais mata a população trans, e aí, me solidarizando a Antra, por exemplo, dentro do movimento LGBT, a gente sabe, né, que tem feministas radicais e tem também muitas pessoas, muitos gays, cisgêneros, brancos, que são 100% transfóbicos, então a Antra, além de enfrentar esse problema social, né, que é para as pessoas perceberem a importância de ter uma associação 100% assim, feita de coração, pela Keyla, que é a presidente, a Bruna e a Sayonara, enfrenta problemas internos dentro da sigla LGBT, porque a gente sabe, né, que tem uma parcela da população LGBT que quer mostrar, sim, que o Brasil é o melhor país, a gente tem a maior parada LGBT, então, olha como é legal ser LGBT, desde que você seja, né, um cara gay, cis, branco, de classe média, porque aí você consegue casar, aí você consegue adotar, enquanto a travesti negra está lutando para viver, está lutando para estar no mercado de trabalho, está lutando para poder conseguir empregabilidade, então, é muito assim, desigual também isso, e a Antra, sempre você vê assim, ela sendo deslegitimada, o trabalho que a Antra faz, porque, ai, não tem como a gente confiar nesses dados, tá, mas é o único dado que a gente tem, então, vamos cobrar o governo, né, você não tem que cobrar a Antra por estar fazendo esse trabalho, você tem que cobrar o governo por não estar, fazendo esse trabalho, com certeza a Bruna não queria estar fazendo esse trabalho, ela queria estar fazendo outro tipo de coisa, mas ela ainda tem que ser a pessoa a colher esses dados de violência, e ainda não é reconhecida internamente, né, então, eu acho que é muito mais doloroso quando a gente percebe que, tipo, esse cara, por mais que ele tenha os privilégios de ser um homem cis, branco, em algum momento o fato dele ser gay vai ser um problema, ele vai sofrer uma homofobia, sabe, mas parece que quando você chega assim no patamar, você esquece, porque é isso, se eu não falar que eu sou gay, as pessoas não vão saber, então, tem uma passabilidade também da sexualidade, mas a gente não tem que pensar nisso, né, e foi muito pensando nisso que eu quis fazer meu TCC sobre pessoas trans, e aí eu tive, né, ainda bem que eu escolhi esse TCC, porque eu acho que eu estou só com 40 anos, talvez, se eu fosse me entender um cara trans, se eu não fosse fazer esse TCC, porque as outras letras não estão olhando para o T, é a população trans que está morrendo, as mulheres trans travestis sendo assassinadas, e os meninos trans se suicidando, e nada é feito, nada muda, então, gente, o que falta, né, a Neon Cunha, que é uma pessoa assim, que eu já fico brava quando as pessoas não conhecem Neon Cunha, para mim, a Neon Cunha é a maior ativista trans viva que a gente tem, é uma pessoa que sobreviveu à Operação Tarântula, inclusive, né, ela é melhor do que ninguém para falar como era a perseguição aos travestis na época da ditadura, a Neon, ela chegou a pedir morte assistida ao governo, porque antes, né, para a gente conseguir retificar o nome, a gente tinha que ser doente, tinha que ter um laudo, tinha que fazer uma cirurgia, né, para poder a gente conseguir mínimo acesso ao nosso nome e nosso gênero, então, a Neon, se não fosse a Neon Cunha, hoje o STF não teria autorizado a gente a retificar o nome sem os laudos, e eu fiz a minha retificação de nome, coisa de três meses, por exemplo, que a galera ficava três, quatro anos brigando na justiça, porque pessoas como a Neon Cunha são corajosas, então, a Neon, ela fala muito isso, eu já esqueci qual era a frase que a Neon fala, mas quando eu lembrar, eu falo, a Neon é uma pessoa que ela fala muito sobre essas questões, né, porque a gente não dá mais para a gente ficar nesse sentido de ter, a gente não está sendo reconhecido nem internamente entre os nossos. A gente está sabendo do que vocês estão falando, mas talvez quem está em casa não saiba, seria legal a gente dizer dois conceitos, um conceito, né, uma explicação muito simples, assim, o que é a antra, e a outra, até porque hoje é 1º de abril, hoje é o dia da mentira, e hoje é o aniversário do golpe militar, civil-militar de 1964, que até isso foi mentiroso, foi colocado como o dia 31 de março, para não ser assumido como o dia 1º de abril, o que que é a Operação Tarântula? Tá, a Antra, a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros, né, é, assim, a maior associação que toda a mobilização em torno da população trans é, a Antra é uma das, né, não dá para a gente dizer que é a única, a Operação Tarântula era Caças Travestis, né, foi, não foi, foi um período longo até, não tem, eu não lembro direito o ano agora, inclusive eu ia fazer matéria também sobre isso, não consegui pegar o gancho do dia 31, que a gente queria soltar uma matéria especial, mas basicamente, né, o governo de São Paulo, ele começou a perseguir mulheres trans e travestis, unicamente por serem mulheres trans e travestis, e foram várias operações, na verdade, a Operação Tarântula é uma junção, assim, do que os governos faziam, e era um genocídio, assim, institucional e estatal da população trans, principalmente negra, né, porque não tem como a gente falar, eu fico muito brava quando eu fico parando para pensar que em discussões sobre o feminismo as mulheres trans não estão, em discussões raciais as pessoas trans não estão, sendo que o alvo, dos assassinatos trans são as mulheres trans e travestis negras, então não tem como a gente pensar, né, que dá para a gente ter alguma discussão sem interseccionalizar essa morte, então a Operação Tarântula foi uma coisa do governo, do Estado, para perseguir as travestis e mulheres trans na época da ditadura, principalmente. Tá saindo, tá. Gente, a gente está chegando aqui no final do programa, tem uma pergunta aqui da Amanda, vou colocar na tela para vocês, como a imprensa pode atuar em relação aos estereótipos, novelas, seriados, que mostram na maior parte dos casos transexuais como garotas de programa, viciados e bissexuais sempre relacionados à traição. não fazendo isso. Tudo, esse é o exemplo ótimo do que não fazer, por exemplo. Tem um documentário que eu amo na Netflix, que é assim, né, a gente pensando no Brasil está ruim, mas é mundial, né, a questão. As pessoas trans agora, elas estão entrando, então a Laverne Cox foi uma das pioneiras, foi a primeira pessoa trans, por exemplo, na capa da Time, e agora o segundo foi o Elot, e a Laverne é muito doido, né, eu acho que eu escolhi muito meu TCC também por conta da Laverne Cox, que ela foi uma das primeiras pessoas trans a interpretarem pessoas trans numa série, não de TV, né, mas uma série de streaming que era Orange is the New Black, que era uma série sobre uma prisão nos Estados Unidos, uma prisão ficcional, e ela era uma das personagens que estava lá, né, e aí foi bem na época que a Verônica Bolina foi espancada aqui em São Paulo, né, que a Verônica Bolina também é uma travesti negra, assim como a Laverne, que também estava encarcerada, e eu acho que a ficção e a realidade para mim, fez muito sentido para eu escolher meu TCC, e a Laverne tem um documentário incrível que ela selecionou desde 1900, como, não tem o Brasil nisso, né, mas é em questão mundial, como que o cinema e como que o audiovisual, na verdade, interpretou pessoas trans, né, então, historicamente, desde 1900, acho que é 1908, a primeira vez que teve uma pessoa trans sendo interpretada no cinema, era um serial killer vestido de mulher que saia matando, e aí você vê isso, reproduzido até hoje, e a J.K. Rowling, né, voltamos a falar dela, está escrevendo um livro exatamente sobre isso, um assassino que se veste de mulher, então ela não está falando que é um assassino que se veste de mulher, né, na cabeça dessas pessoas, mulheres trans, são homens que se vestem de mulheres, são a pior corja do mundo, são as pessoas que podem ser assassinas, podem te estuprar, podem não sei o que, não sei o que lá, então historicamente é assim que o cinema mundialmente tratou as pessoas trans, principalmente, aí quando a gente vê pessoas como a Laverne Cox tendo acesso e começando a discutir isso, a gente começa a mudar, né, em 2018, teve a primeira vez que uma pessoa trans ganhou o Oscar, é o filme, na verdade, né, que tem uma pessoa trans, eu esqueci o nome, do filme da atriz, tô bem ruim de memória hoje, mas foi a primeira vez, assim, que você vê uma pessoa trans, acho que era Daniela, não me lembro o sobrenome dela, mas o filme que ela fez, Mulher Fantástica, é um filme que ela fez, que é latino, ganhou o Oscar, então a gente tá começando a chegar agora, né, então acho que a primeira coisa é você colocar realmente pessoas trans, interpretando esses papéis, né, porque a gente tem assim, se qualquer pessoa aí que estiver fazendo uma novela, uma série, quiser me chamar, eu posso dar uma lista de dez atores trans, assim, trans e travesti, espacinho de cabeça, assim, sabe, a gente tem Leona Jobs, a gente tem a Renata Carvalho, maravilhosa, que inclusive, né, minha primeira matéria na ponte foi da censura, da peça da Renata Carvalho, interpretando Jesus, porque, né, Jesus não pode ser uma travesti, não pode, é um absurdo, né, porque se Jesus voltasse hoje como travesti, ele seria morto de novo, é isso que a peça da Renata tá falando, mas foi extremamente perseguido, a gente tem o Léo, o Daniel e o Gabriel, como eu já falei, tem muitos atores trans, travestis, pra poder interpretar, né, só que a gente só consegue também mudar essa realidade quando essas pessoas começam a dirigir, ruterizar as coisas, né, tanto o Daniel Vega quanto a Leona Joves são também ruteristas e diretores, por exemplo. Então, agora a gente tá, eu acho que nos próximos anos a gente vai conseguir ver cada vez mais, tem um filme também, o Periférico, que eu sou apaixonadíssima, é um curta-metragem, que é feito, tem três pessoas trans dirigindo esse filme, que é o Rosa Caldeira, o Nye Mengler, e, ah, esqueci o nome da outra menina, meu Deus, tô muito ruim de memória, mas tem três pessoas trans dirigindo esse documentário, por exemplo, esse curta, e que tem a Neon Cunha como atriz, por exemplo, né, então a Neon é tudo isso que ela é, mas ela também é atriz, ela também tá nas artes, então a gente, o próprio documentário Bicha Travestida Linda Quebrada é uma aula, acho que assim, uma pessoa trans, uma pessoa cis vendo aquilo vai sair mexido, sabe, não tem como, a Linha, ela joga muita coisa assim na nossa cara de um jeito que você consegue entender, você consegue sentir aquela dor. Só que é isso, a gente tem que ter pessoas LGBTs produzindo e interpretando esses papéis, né, pra gente poder sair desse negócio, desse estereótipo que a travesti sempre vai ser a garota de programa, sempre vai estar nessa questão da marginalidade, aí quando a gente fez esse personagem absurdo da novela, que ela falava, não, mas eu não sou mulher, eu só me monto, então você é drag queen, bebê, você não é travesti, sabe, travesti é uma identidade, não é uma questão artística, então até hoje, né, eu lembro, até dentro da ponte, quando eu entrei, por exemplo, eu falei, eu quero trazer artistas trans, aí o pessoal, ah, entrevista a Pabllo Vittar, eu falei, posso entrevistar a Pabllo, com certeza, mas ela é drag queen, sabe, não é, não é uma pessoa trans, então até hoje, as pessoas têm essa dificuldade, e uma das transfobias reproduzidas no Big Brother foi isso, quando a Carol Conká, ela fala que não, qualquer pessoa pode ser travesti, porque travesti é uma questão artística, então a gente tá nesse ponto ainda, que as pessoas não sabem a diferença de travesti e de drag queen, então, em um programa como aquele, por exemplo, se alguém tivesse se posicionado, falando, não, Carol, isso não é travesti, isso é drag queen, quantas pessoas aprenderiam, sabe, então, aí a ausência, a gente não tem uma pessoa trans dentro do Big Brother pra poder estar fazendo esse apontamento, né, e a própria Lumena, que lá no começo apontou a questão da maquiagem, silenciou nesse momento, então, é muito difícil, a gente tá assim, tentando caminhar, mas, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, o Alice Júnior, eu cheguei a fazer matéria também com a atriz, que é um filme sobre a adolescência trans, que ela ser trans não é uma questão no filme, claro que assim, tem um momento que ela sofre trans robia, mas ela tá simplesmente um filme inteiro querendo dar o primeiro beijo, como qualquer outro adolescente, sabe, e é uma atriz trans que tá interpretando uma adolescente trans, então, a gente tá demorando, mas a gente tá conseguindo chegar, e a gente tá conseguindo chegar por pessoas, sim, a gente só tá conseguindo chegar porque pessoas como a Renata Carvalho e a Leona Jobs e o Gabriel Lodi, lá atrás, quando lançaram a força do querer, se posicionaram e falaram, ó, chega de trans fake, chegou a hora da gente estar nesse lugar também, porque a gente tá aqui, a gente tá produzindo, a gente tá estudando, só falta realmente ter oportunidade, né, mas se a oportunidade não vem, a galera tá começando a correr atrás, recentemente teve o primeiro, eu não sei ainda qual é a produção, mas eu sigo muitos artistas trans, né, então, teve uma produção que só tinham pessoas trans no set, por exemplo, então, a gente vai conseguir chegar nesse momento que todas as pessoas, desde o roteirista, o diretor, a pessoa da iluminação, a pessoa que tá interpretando, vão ser pessoas trans, não porque a sociedade tá permitindo, né, mas porque a gente tá chegando e chutando mesmo, assim, pra poder abrir essas portas na marra. E eu acho também que cabe a nós, em relação à pergunta da Amanda, cabe a nós, enquanto pessoas cisgêneras, parar e ouvir, assim, produtores de conteúdo, roteiristas, pessoas ligadas ao audiovisual, pensarem que a gente, enquanto corpos cisgêneros, algumas questões não nos alcançam, então a gente precisa ouvir corpos travestis e transexuais, a gente precisa buscar em outros lugares, muitas vezes, essas discussões que não chegam, então, o Jonas Maria, que é um produtor de, um homem trans, produtor de conteúdo, ele fez um vídeo analisando a força do querer, né, as problemáticas da novela, e ele disse que, apesar dessas problemáticas, a novela teve uma consultoria com uma pessoa trans, para acompanhar, enfim, a produção e o desenvolvimento da novela, então, eu acredito que é nesse sentido, assim, os trabalhos audiovisuais também precisam ser acompanhados, as pessoas trans precisam ser ouvidas ao longo dessas produções, e existem pessoas trans que prestam esse tipo de consultoria, porque eu acho que o que não dá é a gente, enquanto corpos cisgêneros, no auge do nosso privilégio, é acreditar que a gente consegue falar sobre as narrativas de corpos trans, sabe, eu acho que tem que ter um papel de escuta também, e de busca, assim, de problematização do que está sendo construído, porque foi como o Caia disse, isso atinge muitas pessoas, essa fala da Carol Conká, por exemplo, não houve ninguém para questionar, e se ninguém questiona, isso chega nas pessoas como se fosse o correto, como se isso estivesse de uma forma correta, e a gente sabe que infelizmente não está. Eu lembrei o nome da diretora, é Vita Pereira, uma das diretoras do Periférico, e também sobre isso, o Jonas Maria, por exemplo, é namorado da Nathalie Nery, então se você assistiu os dois, você já consegue não ser racista e não ser transfóbico, porque é um casal maravilhoso, que tem uma didática incrível para poder estar ensinando, e também é sobre isso, procura, youtubers trans, joga no Google, vai aparecer vários nomes para você começar a acompanhar e tudo mais. E o Jonas Maria tem uma crítica de obras problemáticas também em relação a pessoas trans, deixa aí a recomendação, é um produtor de conteúdo que está falando sobre corpos transexualizados, e ele produz muitas coisas, a Nathalie Nery também, enfim, são dois produtores de conteúdo que eu acompanho e gosto muito. Eu acho que um outro ponto que eu lembrei agora é que entender também que eu, por exemplo, não consigo falar sobre todas as pessoas trans. Quando aconteceu essa fala da Lumena, que ela apontou que era uma transfobia, os meninos se montarem e tudo mais, me pediram para eu escrever esse artigo, eu falei, gente, eu não sou travesti nem mulher trans, eu sei qual é a problemática, mas eu prefiro que uma mulher trans ou uma travesti escreva esse artigo. Aí eu chamei a Jaqueline Gomes de Jesus, que para mim é o maior nome, acadêmico do Brasil, e é uma mulher trans negra, eu falei, você topa escrever? Ela falou, topa, porque assim, eu sei quais são as problemáticas, mas pode ser que eu também, enquanto homem trans, uma pessoa que não usa maquiagem, cometa alguns lizes, sabe? Então, melhor do que nunca ela, que é uma mulher trans acadêmica, pensadora, escrever esse artigo do que eu. Então, entender também é isso, né? Eu só consigo falar sobre a minha realidade. Por exemplo, eu não acho que eu nasci trans, eu acho que foi uma construção social, mas tem pessoas que acreditam que elas nasceram trans e que elas estão no corpo errado, sabe? Então, a gente tem que ouvir o máximo de pessoas trans para poder a gente chegar. Então, a minha transição, por exemplo, a testosterona funciona dessa forma para mim, para um outro colega trans que começou a hormonização ao mesmo tempo e funciona de outro jeito. Então, eu, por exemplo, minha barba só está crescendo agora bem devagar porque eu estou usando minoxidil. Para alguns meninos, na terceira aplicação de T já começa nascer os primeiros pelinhos. Então, nós somos pessoas, cada, a gente fala muito sobre isso, né? Cada transição é singular. Não tem como a gente pensar que todas as pessoas trans pensam iguais, porque também, né, Deus me livre se todo mundo pensasse igual. Ia ser muito chato. A gente tem que ter esses conflitos também que são positivos para a gente construir. É o que eles gostariam que fosse, viu, Caio? Todos pensassem igual. Todos engessados, né? Não, não seremos. Não seremos. Não seremos. E esse programa tem essa ideia mesmo de trazer a diversidade, a diversidade de ideias, de trazer a diversidade de pessoas, a diversidade de corpos, né? Eu fiquei muito feliz com esse programa, da forma como ele ocorreu, né? Os anteriores também foram, mas este programa foi especial a importância dessa ponte entre a academia, entre a pesquisa e o mercado de trabalho. E a atuação como comunicação e não se restringindo ao jornalismo. A gente está falando de cultura, a gente falou de propaganda, a gente falou de TV, a gente falou de reality show, a gente falou de produção de youtuber, né? A gente falou de cinema, a gente falou de literatura. Então, essa diversidade comunicacional, essa diversidade de ideias, diversidade de pessoas é fundamental. Então, eu queria agradecer muitíssimo a Caê, a Thais, que vieram aqui, que tiveram essa disponibilidade de abrir o coração de vocês, de abrir a pesquisa de vocês, de abrir o trabalho de vocês pra gente. Agradecer a todo mundo que comentou aqui, né? Que fez perguntas. pessoal aqui, a gente teve em peso alguns aluninhos aqui, professores da UFMT, muito obrigado pela audiência. Agradecer sempre Iaras e Paguz, que está nos recebendo aqui na casa deles, no canal Iaras e Paguz. Acompanhem o canal Iaras e Paguz, tem sempre discussões interessantes aqui, é um time também bastante eclético, bastante diverso, bastante diferente, sempre com um olhar de esquerda, um olhar combativo, mas é o nosso lugar aqui, certo? O Ponciano, que insistiu durante quase um ano pra gente abrir esse programa aqui, passou hoje o código pra eu conseguir abrir aqui, com o Edu, não estava passando e eu estava super ansioso, aí o Ponciano mandou o código aqui pra abrir o estúdio do StreamYard pra receber vocês, claro, a Casa Flutuante, os Jornalistas Livres, né? E falando só dessa ponte, eu fui conhecer a pessoa, a primeira pessoa trans, virar amigo de uma pessoa trans, no Jornalistas Livres, no coletivo Jornalistas Livres, mas eu fui conhecer Linda Quebrada é lá no CELAC, lá dentro da USP, com a pesquisa sobre Linda Quebrada, porque eu não tinha essa, não tive antes essa oportunidade, então como é importante a gente estar com o pé na rua vendo essas coisas, como é que funciona e como é importante ter gente pesquisando e falando sobre essas coisas também, tá? Eu encerro por aqui, vou deixar o Israel fazer a fala deles, né? E se vocês dois, os nossos convidados queridos, quiserem dar uma última palavrinha também, a gente tem ainda mais cinco minutinhos aí. Vai lá, Israel. Eu tô muito feliz com a discussão que a gente abordou hoje, igual você falou, a gente compreendeu todo o espectro da comunicação, livro, cinema, TV, matérias jornalísticas, publicidade, enfim, eu acho que foi bem legal, compreendeu bem todo esse espectro da comunicação, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, e com a temática que eu acho que é importantíssima, e puxar a orelha dos tiozão, aí tiozão, vai estudar tiozão, caramba, para de ser homofóbico, vai estudar um pouco, lê as reportagens aí do CAE, vai ver uns filmes, aqui foi falado um montão, aqui tem muita, muita dica, se vier com esse papinho de que, pô, sou tiozão, tal, não sei, me ensina aí, não, tá errado, o chão de orelha, mano, vai deixar de ser homofóbico, oportunidade não vai te faltar, então, agradecer a você, professor Vinícius, a Yara se pagou, CAE, muito obrigado, Thaís, desculpa, já ia falar, Thaís Amorim, muito obrigado, quando saiu o TCC, mostra aí para a gente a monografia, e boa sorte aí, você falou que em maio vai apresentar para a banca, boa sorte, agradeço também aos jornalistas livres, aí pelos links que eles também disponibilizam para a gente, ao FMT, e claro, agradecer esse monte de comentário que veio hoje, fiquei super feliz, várias pessoas, professores, amigos, pessoas que eu não conheço, mas que estão interessadas com o assunto, e que vieram aqui, deram a sua contribuição, muito obrigado, é isso aí. Caia, que é uma palavrinha? Sou só agradecimento, não vou tentar falar o nome de todo mundo, porque já deu para ver que eu sou ruim de memória, mas agradecer principalmente vocês quatro, e o Israel pelo convite, eu sou uma pessoa que fala demais, se deixar eu fico três horas falando, então às vezes também tenho que ser um pouquinho cortado, mas eu acho que a mensagem final é isso, vamos ler pessoas trans, vamos pesquisar pessoas trans, vamos ouvir, eu fico muito brava quando chega o fim do ano, tem cem músicas mais ouvidas do Spotify, e a pessoa não tem uma pessoa trans na lista, sabe, a gente está fazendo rap, a gente está fazendo pop, a gente está fazendo rock, a gente está fazendo sertanejo até, a gente está em todos os estilos, então não tem desculpa, a desculpa é a transfobia, então vamos pesquisar, a gente tem um monte de série, um monte de filme, acho que a gente falou vários nomes aqui legais, para poder seguir também, o Jonas faz muito conteúdo, mas também tem outros meninos e meninas trans, eu indico muito também a Gabriela Loran, é uma pessoa, uma mulher trans que faz conteúdos incríveis, a trans preta, que é a Giovanna Elidoro, que é uma menina trans, que ela é historiadora, a própria Neon Cunha, a Antra, assim, a melhor forma da gente não ser transfóbica, é tendo pessoas trans, mesmo que seja virtualmente, se você passar 10 pessoas no seu Instagram, 3 forem trans, é um conteúdo que vai estar entrando, então às vezes também a gente sempre está fazendo um storyzinho, alguma coisa no feed, para poder tentar ensinar cada vez mais, então acho que a gente precisa muito, que as pessoas trans realmente sejam aliadas, porque cansa, às vezes cansa muito, a gente perceber que é muito doido, no mês da visibilidade trans, por exemplo, eu só fiz live, e dei palestra, a convite de pessoas trans, então é como se a gente estivesse conversando só entre si, e assim, a generalidade esquece, janeiro não é importante, março não é importante, em junho também, chega o mês do orgulho LGBT, a gente não está incluso, como se não tivesse orgulho, então vamos incluir sempre as pessoas trans, e engajar também esse conteúdo, para pessoas como o Stefan Costa, que é um menino trans negro do Rio, consiga também se bancar sendo youtuber, assim como a gente vê qualquer menino cis branco, consegue assim muito fácil isso. Gostaria de agradecer ao Vinícius, pelo convite, ao Israel e ao Caê, foi uma conversa muito produtiva, é sempre muito bom poder falar sobre isso, a gente abordou várias questões aqui, agradeço também a todo mundo que comentou, que participou, enfim, Maio sai ao TCC aí, e pretendo continuar pesquisando e produzindo sobre gênero e sexualidade. É isso aí. É isso aí, galera, muito obrigado, então, a todo mundo que esteve aqui, deixa eu fechar rápido, que está entrando um outro programa, o Pimenta com Vatapá, vai estar entrando aí menos, pouco mais de 11 minutos, e eu tenho que sair da sala, para o pessoal poder entrar. Então, acompanha a gente, siga, curta, tchau! Tchau! Tchau!